Bem-vindos a todos! Hoje temos o privilégio de estar aqui todos reunidos a falar de invasoras e eu vou começar aqui por alguns aspectos um bocadinho mais práticos do ponto de vista da sessão. Portanto, eu vou-vos pedir a todos para, por favor, deixarem os vossos microfones desligados durante toda a sessão para evitar alguns ruídos inesperados e depois, entretanto, quando chegarmos à fase da mesa redonda, vão ter a oportunidade de, colocando a mãozinha no ar, a mãozinha do Zoom, de poderem colocar algumas questões. Podem sempre, durante todo o seminário, podem colocar questões no bate-papo, que nós vamos reunindo e que depois podemos colocar mais à frente, mas daremos essa oportunidade no final, na mesa redonda, de colocarem algumas questões oralmente. No entanto, enquanto estiverem palestras a decorrer, por favor, desliguem todos o microfone. Nós também o podemos fazer automaticamente, mas depois temos que andar a filtrar os oradores. Vou fazer aqui mais um pedido para quem estiver aqui, que tenha pedido, quando se inscreveu, certificado de presenças. De presença, vou pedir que verifique se tem o seu perfil com o nome que deve surgir no certificado. Se não tiver, por favor, renomeie-se, ok? É só alterar mesmo o perfil, o nomezinho, no cantinho superior de direito aparecem uns pontinhos, dá para renomear, coloquem o nome, porque nós depois só enviamos a certificada de quem pediu e que tenha a correspondência do nome aqui na lista de presenças da reunião. Vou também dizer, nós já tínhamos informado ontem quando enviamos a mensagem, mas vou relembrar, que nós estamos ao vivo para o canal de YouTube das invasoras e, portanto, quem não quiser que a sua imagem surja, por favor, além do som, desligue também a imagem. E vou lançar aqui o primeiro desafio, só para nós ficarmos com um bocadinho de ideia de onde é que nos estão a ouvir, para, por favor, escreverem no bate-papo de onde é que nos estão a ouvir. Não é preciso dizer em cidade ou identificar demasiado, mas podem pôr-se sede do Norte, sede do Centro, sede da região de Lisboa, do Alentejo, do Algarve, dos Açores, da Madeira, de outro país, não sei, para nós termos uma noção de onde nos estão a ouvir. Nós, entretanto, já temos aqui, eu vou deixar entrar mais pessoas. Boa tarde a quem entrou, entretanto. Temos a sala quase cheia. Muito obrigada pela vossa presença. Ok, consegui esvaziar a sala de entradas, espera. Portanto, quem agora chegou mesmo neste momento, vou só pedir que leia os pedidos que estão aqui para eu não repetir tudo de novo. E, entretanto, vamos dar início à sessão de boas-vindas e de abertura e eu vou retirar a minha partilha. Eu diria para deixares durante mais um bocadinho, porque ainda estão muitas pessoas a entrar. Ok. Não faz diferença. Ah, posso deixar, sim. Não faz diferença, só não quero sair da nossa hora. Ok. Bem-vindos aos que acabaram agora de entrar. De facto, está uma sala muito composta. É mesmo muito positivo ver o interesse assim, elevado no tema das invasoras e aqui em particular destas espécies do grupo das acássias. Boa tarde a todos, bem-vindos para quem entrou agora. A sala, eu não consigo esvaziar a sala de entrada. Vou entrar outra vez. Bem-vindos a quem acabou de chegar. Beto, se calhar, se calhar podes começar, tu. E eu vou deixando isto mais um bocadinho enquanto tu falas, mas... Ok. Muito boa tarde a todos e muito bem-vindos. E para não começarmos com atraso, além das boas-vindas que eu próprio dou como uma das responsáveis do projeto de ganha, temos vários representantes de cada uma das entidades participantes no projeto, a quem eu vou dar a palavra de seguida para dar as boas-vindas e depois a seguir teremos a apresentação dos resultados e no final uma mesa redonda em que haverá oportunidade para discutirmos um bocadinho os resultados e o desafio que foi este projeto e também para as pessoas que nos estão a ouvir se quiserem colocar algumas questões ou comentários. E vou começar por dar as boas-vindas, deixem-me ver aqui a minha lista dos nossos oradores iniciais. Primeiro temos o Sr. Presidente de Câmara de Vagos, Silvério Regalado, a quem eu dou a palavra para fazer umas breves palavras de introdução. Boa tarde, muito obrigado por esta oportunidade. Na apresentação dos resultados deste projeto que em boa hora se chama Ganha, o que eu acho que ficámos todos a ganhar com este projeto. E por isso gostava também de saudar os parceiros, nomeadamente o município de Figueiró dos Vinhos, a RAIS, a Universidade de Coimbra, a Escola Superior Agrária de Coimbra. Foi um gosto trabalhar com todos vocês neste projeto. E obviamente que a minha última palavra de agradecimento é para a Hélia e para a Elisabeth Marchante, que de facto foram as grandes precursoras deste projeto, que na ótica do município de Vagos é um projeto muito interessante e que deve ser replicado e continuado. Isto foi um projeto piloto, mas que na nossa ótica daquilo para os resultados visíveis na nossa mancha florestal deve ser um projeto replicado. E isto só foi possível, de facto, pela dinâmica de todos os parceiros, onde o município de Vagos está, obviamente, inserido, mas que foi, enfim, alvo de uma liderança muito forte por parte da Hélia e da Elisabeth e, portanto, gostaria também aqui de publicamente lhes fazer este agradecimento em nome dos parceiros e, obviamente, em nome do município de Vagos. Esta questão é uma questão muito pertinente no município e nós temos uma mancha florestal que ocupa uma larga extensão do nosso território e que temos muitos problemas com espécies invasoras, nomeadamente a Acássia. E, por isso, acho que, para concluir, para não tomar muito do vosso tempo, porque, obviamente, o que queremos é ouvir os resultados e perceber como é que este projeto se pode replicar e ampliar no futuro, devemos dizer-vos que continuamos com esta preocupação e achamos que todas as soluções, nomeadamente aquelas que fomos percebendo que são eficazes neste nosso projeto devem ser replicadas, ampliadas e difundidas. E aqui faço um apelo particular a uma entidade que ainda não falei, que é o ICNF, que deve ser, obviamente, um parceiro de excelência neste tipo de projetos. A nossa floresta deve ser cuidada, deve ser estimada, mas deve ser olhada com muita atenção. E nós, às vezes, sentimos, nos territórios que têm essas manchas florestais, sentimos que o ICNF, porque, obviamente, não por falta de empenho das pessoas que lá estão, mas por ter muitos problemas para resolver, por vezes não dá a devida atenção. E nós, municípios, queremos ser parceiros do ICNF e queremos trabalhar para que o nosso ambiente seja cada vez melhor e em busca dos resultados que este projeto nos vai demonstrar que são possíveis obter trabalho com esforço e com empenho. Por isso, podem contar com o município de Vagos. Espero que isto tenha evolução para o futuro. E, se tiver, cara a Elia e cara a Elisabeth, podem contar com o município de Vagos e todos os outros parceiros podem contar com o município de Vagos para prosseguirmos com este projeto. Muito obrigado. Muito obrigada. Podem contar connosco. Vocês ainda têm um longo trabalho pela frente e os projetos são financiados, mas depois a sua manutenção e continuação precisa ser assegurada. E, portanto, cá estamos para continuar e para ajudar naquilo que estiver ao nosso alcance. E passava a palavra a seguir. O município de Figueroa dos Vinhos vai ser representado pelo engenheiro Gonçalo Brás, que creio que já está aqui também para falar connosco. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Estão a ouvir? Estamos sim. Muito bem. Bom, era para estar aqui o Presidente da Câmara, encontráveis de última hora. Não permitiram, de maneira que estou aqui eu, sou o Chefe de Cabinete Gonçalo Brás e, obviamente, que agradeço estar aqui nesta sessão e começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara de Vagos, o Sr. Vogal da Comissão Diretiva do P.O.C.U., José Marques Guedes, a Sra. Coordenadora do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra, a professora Helena Freitas, o Sr. Diretor do Instituto de Raiz, Nuno Borralho. Portanto, cumprimento todos aqueles que foram os elementos que constituíram este consórcio e o primeiro mérito deste projeto é precisamente este, é o facto de ser um consórcio. O facto de ser um consórcio faz toda a diferença porque a possibilidade de trabalhar em rede e, nomeadamente, trabalhar com o apoio técnico e científico e o apoio daquilo que é a academia, obviamente, para nós isso é uma grande mais-valia e é um exemplo, claro, e um infeliz exemplo daquilo que é uma aplicação prática nos territórios do conhecimento que é produzido nas universidades, nos institutos politécnicos e acho que isso é uma grande mais-valia e acho que é um exemplo, se estamos sem dúvida nenhuma, este tipo de projetos em consórcio e desta forma são um exemplo a seguir. Obviamente começo por agradecer também aqui à Universidade de Coimbra, na pessoa da professora Helena Freitas, pelo convite que foi formulado ao município para integrar este consórcio e, claro, um agradecimento também muito forte e muito sentido à professora Elisabeth e à professora Eliana de Chante porque foram inexcusíveis no apoio, no todo o apoio na execução deste projeto, que não é um projeto propriamente fácil e todo o papel que elas tiveram ao longo deste processo foi fundamental. Este projeto ganha, no caso do município de Figueiros Vinhos, veio dar a resposta a um problema muito concreto que nós já tínhamos identificado num plano mais abrangente que desde 2015 estamos a aplicar no conceito, que é o designado Projeto de Algia. A professora Elia, na professora Eliana de Chante, conheço muito bem este projeto, ela também esteve na sua agenda e um dos eixos que nós realmente tínhamos identificado em que havia necessidade de criar aqui uma resposta foi precisamente com a problemática das invasoras e, no caso concreto, as invasoras linhosas e, claramente, quando surgiu a oportunidade de integrar este consórcio, obviamente não hesitámos porque era a forma de dar resposta a um dos muitos problemas, mas também oportunidades que foram identificadas nesse plano mais integrado e mais abrangente, designado a Algia. Este projeto, obviamente que é um projeto complexo, é um projeto de continuidade e até aí também houve esse mérito. Todo o pessoal que no terreno foi implementando este projeto tiveram um ganho de conhecimento, de saber fazer, que vai perdurar. Vai perdurar aquilo que foi a aprendizagem de todo o pessoal que teve, de todos os operários, de todos os técnicos que acompanharam no terreno, também foi, claramente, um processo de aprendizagem. Nós hoje estamos em condições de, terminando o projeto de ganho, de assegurar, claramente, a continuidade, porque ficamos com esse conhecimento, ficamos com as técnicas e posso-vos dizer que, inclusivamente, já estamos a aplicar noutras áreas, nomeadamente numa mata municipal, porque o município é detentor. Já estamos a fazer esse controle, usando, precisamente, o conhecimento que foi adquirido ao longo do projeto de ganho. Portanto, para além daquilo que foi o impacto no imediato, há um impacto positivo que vai perdurar e há um conhecimento que já não se vai perder e que nos vai permitir assegurar, claramente, essa continuidade. Tudo o que sejam projetos que promovam a gestão sustentável do nosso território, promovendo aquilo também que é um pouco aquilo que é a alteração, que nós pretendemos que haja a alteração do coberto, do solo, com uma maior diversidade, com espécies mais adaptadas e eliminando tudo aquilo que, de alguma maneira, é estranho e o tipo judicial, para nós, é fundamental. O município de Figueiredo dos Vinhos tem esse objetivo muito claro, acelerado pela necessidade que surgiu no pós-incêndio de 2017. Sabemos que é um trabalho que vai demorar décadas, mas temos que o começar e temos que o fazer. E, sem dúvida, que um projeto como o ganha é também uma resposta a essa necessidade. Portanto, fica aqui o nosso agradecimento a todos. A disponibilidade total para continuarmos a integrar projetos que cumpram estes objetivos no futuro. E muito obrigado e parabéns por esta iniciativa que foi fantástica. Obrigado. Nós é que temos que agradecer, porque é muito importante esta cooperação e colaboração entre entidades diferentes. E nós também temos muito a aprender com todos vocês que estão no terreno e que têm áreas para gerir. Portanto, para nós é mesmo um objetivo conseguir trabalhar em colaboração com entidades diferentes e esperamos também continuar a trabalhar com o município de Figueiredo dos Vinhos. E o terceiro parceiro não é um município, é uma entidade que é gestora também de floresta, mas num âmbito diferente. E para nos falarem a representação do RAIS, tem o diretor florestal, o Nuno Borralho, a quem pedia então para fazer uma breve introdução também. Senhora, e vai ser breve. Muito obrigada, Elisabet, pelas palavras. Às duas também pela iniciativa, obviamente, aos meus colegas que já falaram e que irão falar a seguir também. Boa tarde a todos. O meu nome é Nuno Borralho, realmente sou responsável pela área de investigação do RAIS, que para quem não sabe, talvez haja muita gente na audiência que desconheça, O RAIS é um instituto de investigação da floresta e do papel, pertence ao grupo empresarial The Navigator Company, portanto, é uma instituição que tem como principal objeto de estudo e de trabalho a gestão sustentada das plantações de eucalipto, em primeiro lugar, e de todas as áreas de proteção que estão associadas às nossas áreas florestais. A Acácia é um problema extremamente sério e importante na nossa vida, nos nossos trabalhos de gestão, e projetos como estes, como o Ganha, são excelentes marcos de que não se pode baixar os braços, temos que trabalhar em equipa para tentar resolver, mas também nos ensinam que não são consoluções milagrosas e únicas que vamos conseguir resolver o problema, são situações de continuidade em que talvez a única esperança é as instituições e as pessoas e as competências consigam trabalhar em conjunto no longo prazo. Portanto, este projeto permitiu reforçar laços com todos os restantes membros dos consórcios, que já vinha de antes e que certamente, aliás, como os meus colegas antes disseram, vai continuar a seguir e que contem com o RAIS para continuar a colaborar convosco. No caso em particular do objeto de trabalho do Ganha, da luta contra uma das espécies da Caça e das várias soluções que tentámos implementar, queria só dizer que o modo como o projeto resultou, os resultados obtidos, são um excelente exemplo de que as coisas fazem-se com as mãos na massa. Esse talvez seja um legado bastante forte da vossa, entenda-se da Elie e da Elisabeth, postura em relação aos problemas, que é algo que nós admiramos muito e que nos faz estar sempre muito satisfeitos em poder trabalhar convosco. É mais fácil dizer o que fazer e dizer mal é muito mais difícil fazer, mesmo que não seja bem. Portanto, vocês demonstraram essa capacidade de liderança e, mais uma vez, contem connosco para todas as vossas iniciativas, porque vale a pena apoiar equipas com este tipo de espírito. Acho que não tinha muito mais a dizer, talvez para quem não esteja muito conhecedor do quão grave pode ser este problema das invasoras com a Cássia, referir-vos que esta é uma das linhas, no nosso equipas de gestão, uma das linhas de enorme preocupação e que ocupa muito o nosso planeamento operacional e que não está a diminuir, pelo contrário, está a aumentar de severidade e de prejuízos. E grande parte das soluções que foram testadas no Ganha, implicam um enquadramento, um acarinhamento por parte legal e por parte regulatório que precisa de estar um pouco à altura do que fazemos. E, portanto, é de facto o ICNF é a instituição que nos poderá ir amparando em tornar, em autorizar e permitir que as nossas soluções sejam rapidamente postas no terreno. É verdade que não é por falta de capacidade de diálogo que esse avanço não existe, mas que era um apelo que eu faço, e sei que são aqui pessoas representantes do ICNF, que a parte regulatória não atrasa em excesso as soluções e os avanços que os projetos de investigação permitem colocar. E, portanto, talvez seja essa a única ponta solta que vai ficar no fim destes projetos, é ter a própria entidade, a autoridade nacional, entusiasticamente a agarrar estes dados científicos e acelerar a sua capacidade de nos dar os permits e as autorizações e para a libertação de novos inimigos naturais que vamos encontrando. E, portanto, fica essa nota um pouco mais severa, se chamemos assim, mas, contudo, sem maldade, obviamente. Sem mais grandes assuntos, eu deixava o resto, como os outros, também estou super ansioso em ouvir os resultados, deixava então para vocês continuarem com o resto da sessão. Obrigada. Obrigada, Nuno. E, de facto, há várias pontas soltas que nós vamos ter que ir assegurando e continuando no futuro a dar conta delas, mas acho que estamos cá para isso e para não baixar braços e persistir. Esperemos bem que sim. E que possamos todos contar com a colaboração e com a ajuda uns dos outros, porque sozinhos não vamos muito longe. Para quase chegar ao fim das boas-vindas, dava a palavra agora à coordenadora do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra, a professora Helena Freitas, porque é esta entidade de investigação que coordenou o projeto de ganha e que depois também tem a parte da Escola Superior Agrária de Coimbra, que também tem um polo do Centro de Ecologia Funcional. Professora Helena? Bem, eu também começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara de Vagos, não sei se ainda está, o Chefe-Cabinete da Câmara Municipal de Figaro dos Vinhos, enfim, o CNF, não sei quem está, o Engenheiro Barralho também da Raiz, portanto, enfim, as entidades que estão aqui, toda a gente e todos aqueles que estão à espera, ansiosamente, de ouvir também a apresentação do projeto. Eu só também, de uma forma muito breve, queria dizer que é para mim também um privilégio acompanhar as minhas manas de margem santa há vinte e poucos anos, portanto, tive o privilégio de de doutorar e dias acompanhado desde a primeira hora e termos feito em conjunto, de facto, esta primeira opção por, de facto, encarar a problemática das invasoras como uma problemática central às questões, à conservação da natureza e ao desenvolvimento dos territórios. Mas, de facto, o êxito deste programa, que é, de facto, um programa muito estruturante também na Unidade de Investigação que coordeno, deve-se, sem dúvida nenhuma, ao saber, à competência, ao entusiasmo e à determinação das manas marchando, da Elisabeth e da Elia e de toda uma equipa que já conseguiram também reunir à volta, de facto, deste projeto e vale a pena, nesse sentido, dizer que numa primeira fase, de facto, há vinte e tal anos quando começamos, realmente, se os apoios hoje são difíceis, então ainda eram bastante mais difíceis, portanto, era quase impossível conseguirmos apoios financeiros para tornar esta área rapidamente uma área central, portanto, conseguimos, de facto, através da ciência, numa primeira fase, e ainda bem, porque isso também nos permitiu reunir as ferramentas e o conhecimento necessário para uma abordagem mais robusta a este problema, que é, de facto, um programa global da maior relevância e que em Portugal é particularmente notório e, portanto, é realmente a pena que eu tenho há muitos anos é não termos, de facto, não conseguirmos reunir, enfim, fazer uma aposta consistente, longo prazo, enfim, com várias entidades e, portanto, o que parece que está a acontecer agora, vamos ver, pelo menos tenho essa expectativa, mas, enfim, dizer que houve um primeiro investimento muito grande nas competências científicas e técnicas e, de facto, foi um primeiro trabalho, nunca deixámos de parte, também quero registrar o envolvimento das pessoas, portanto, de facto, tivemos sempre uma consciência muito clara que esta problemática tinha necessariamente que envolver os cidadãos, que, de facto, levar a formação o mais possível, também, para os territórios, envolver, de facto, as pessoas, portanto, quisemos sempre fazer este projeto numa lógica de cidadã, portanto, de envolvimento das pessoas, isso também se deve muito à matriz, ao espírito e à alma da Elisabeth e da Hélia, portanto, elas também, no fundo, ao fim e ao cabo, também, também é a natureza delas e o também facilitou, portanto, este cruzamento feliz entre a natureza que elas têm, a generosa e, de facto, de rede, de empatia geral ajudou, de facto, mas a verdade é que não foi fácil termos conseguido oportunidades também para fazermos projetos mais consistentes como este, como este, que agora se vão, cujos resultados vão ser apresentados. Tem havido, de facto, inúmeros obstáculos, não posso deixar de o dizer, porque, no fundo, a força delas também se deve muito seguramente a todos esses obstáculos se tivermos que ultrapassar, alguns, muitos deles em conjunto. Estava há pouco a ouvir o Nuno Borralho de Raiz falar da questão da, de facto, da utilização de algumas, enfim, ferramentas biológicas que no controle estão há muitos anos que temos tido esse objetivo, esse desejo. Perdemos mesmo na competição com um outro país europeu, precisamente porque demoraram tempo demais as permissões, as autorizações, etc., teríamos sido pioneiros na Europa. Não fomos pioneiros na Europa por essa razão que nos ultrapassou. Fizemos tudo o impossível possível para conseguir obter essas, e é muito pertinente a observação que ele fez e, por isso, quero registá-la também, subscrevo-a. Portanto, é muito importante também que as entidades oficiais percebam que realmente temos que ter uma atuação mais eficaz, mais urgente e podemos ir um pouco mais longe com essa compreensão. Portanto, de facto, a burocracia, às vezes é um impossível para que estas coisas tenham, de facto, mais a solidariedade que a urgência do problema exige. Mas, enfim, a verdade é que tem havido um caminho, um caminho que acho, quer dizer, extraordinário no envolvimento das pessoas. É realmente fantástico o trabalho que tem feito, formação, não abandonando nunca a ciência que é, de facto, a nossa matriz. Mas, de facto, agora, sim, tem havido, temos conseguido reunir os recursos e as pessoas para, de facto, começarmos a construir estas redes com as autarquias também e com elas. E, em particular, eu quero dizer que a disponibilidade destas que me agrada profundamente. Portanto, eu tenho uma enorme admiração pelo que está a fazer o município de Vagos e o município de Figueroa dos Vinhos, depois da calamidade, de facto, que também sentiu. Portanto, a disponibilidade para este projeto é fantástica. Portanto, é, para mim, também um motivo de uma enorme satisfação. Porque é realmente isto que é preciso fazer e nós estamos completamente abertos a fazê-lo, a dar continuidade a este tipo de iniciativas. É mesmo este o caminho que sempre quisermos fazer. Mas as coisas têm o tempo que têm e, portanto, fico muito contente que este projeto em concreto tenha resultado bem, que as pessoas estejam satisfeitas com, digamos, com o percurso que fizemos. Portanto, resta-me, para concluir também, agradecer a toda a equipa que a Elia e a Elisabete têm liderado pelo trabalho que fizeram e que vão continuar a fazer. Aliás, já há imensos projetos. Estão sempre... Estamos... O problema não é, de facto, como alguém me dizia hoje de manhã, não é tanta falta de projetos e de ideias. De facto, isso temos e vontade também. E elas têm uma generosidade que realmente é contagiante. E, portanto, se nos derem também a oportunidade, os encontramentos e a... É exatamente este caminho que queremos fazer. Portanto, de forma cooperativa nos territórios, é, de facto, tentarmos, enfim, numa visão de longo prazo. Seguramente devagarinho, porque estas coisas não podem acontecer amanhã, mas este é um caminho de uma nova agenda para uma nova floresta que nós também gostávamos de ter, compatibilizando, evidentemente, aquilo que a floresta pode oferecer em termos de valor para o país e de economia que o país precisa, mas também a sua dimensão conservacionista, a sua dimensão também natural, que também queremos preservar e valorizar. E, portanto, a nossa disponibilidade, enquanto coordenadora do Centro de Encológia Funcional, que hoje é também o Laboratório Associado, agora desde há uns dias, o Laboratório Associado Terra, queremos também continuar a fazer este caminho com os territórios, com as pessoas, com as comunidades, no sentido de facto de tornarmos o país um país melhor, com esta natureza fantástica que temos o privilégio também de ter e que deve ser central às soluções de desenvolvimento. Portanto, muito obrigada, às uma vez, e uma boa sessão. Muito obrigada, e de facto há obstáculos por caminho, mas nós estamos cá para hoje enfrentar. E realço uma coisa que a professora Helena disse e que quero deixar bem claro, falam muito das manas de Machante, mas nós não somos sozinhas de maneira nenhuma e há muitas outras pessoas na equipa que permitem que nós sejamos aqui e que os resultados que nós vamos apresentar sejam os que são hoje em dia, porque nós as duas sozinhas não conseguiríamos fazer o que se fez durante estes três anos. E, para finalizar, e uma das razões porque nós estamos todos aqui reunidos é porque este projeto foi financiado e a entidade financiadora foi o Posseur, e, portanto, tenho o prazer também de convidar o Sr. Vogal da Comissão Diretiva, José Guedes, para dizer umas últimas palavras antes de passarmos aos resultados. Doutor José Guedes? Está aqui, mas está com a imagem a escuro. Não sei se terá apresentado. Doutor José Guedes? Se calhar teremos que passar à frente. Não respondo. Acho que vamos, se calhar, passar à frente e, entretanto, pode ser que... Aqui o doutor José Guedes nos ouça. Há bocadinho tinha a imagem, agora deixa eu ver a imagem. Sim, e agora já tem som, por isso, às tantas. Doutor José Guedes consegue ouvir-nos? Ok. Avançamos. Então passaremos, então... Olha, Betta, Betta, podes-me interromper quando conseguires me contactar com ele, se for preciso, está bem? Ok. Passemos, então, à apresentação dos resultados... De alguns dos resultados... Ui, ali, tirei-te o som, desculpa, sem querer. E agora não sou capaz de dar som. Dos resultados nós dividimos... Ah, creio que o doutor José Guedes agora já tem imagem, pelo menos. Consegue ouvir-nos, doutor José? Não o conseguimos ouvir. O que é que será que... Doutor José? Não o conseguimos ouvir. Agora já o conseguimos ver, mas talvez tenha o som desativado. Eu creio que no seu computador pode ter o microfone desativado, porque nós estamos a vê-lo já e conseguimos ver o que está a falar, mas não conseguimos ver... Ouvir. Avançamos? Eu acho que avançamos. Ok. E darei, então, a palavra agora à Elia Marchant. Eu estava a dizer que nós dividimos os resultados em duas partes. Uma parte de intervenções que foram no terreno, intervenções físicas ou químicas ou mecânicas para o controle das acássias e depois uma segunda parte sobre o controle natural, o controle biológico, que também tiveram uma parte de terreno, mas não com a mesma visibilidade, se calhar, do que as outras intervenções e que tiveram uma parte em confinamento em situações sem hipóteses de organismos saírem, no caso dos agentes que ainda estão em teste e que não foram ainda libertados para o terreno. Ok. Elia, queres então começar? Ok. Então eu vou começar. Acabei de dar entrada na sala de espera ao doutor José Guedes. Será que damos uma nova hipótese? Doutor José Guedes, consegue fazer-se ouvir agora? Eu agora já vejo, mas nitidamente há um problema qualquer. Esta nova forma de nós todos interagirmos tem muitas vantagens, mas também tem assim uns desafios que às vezes nos deixam aqui um bocadinho sem saber como os resolver. Ok, eu vou avançar e depois, em qualquer momento, podemos voltar a dar-lhe a palavra. Então, como a Elisabeth estava a dizer, eu venho a falar da parte mais mecânica e em algumas situações de conjugação com a química no controle das acássias. Eu sou a Elia Marchante, sou a mana mais velha, ok? Para quem não nos conhece, tenho mais 10 minutos que a Elisabeth e trabalho na Escola Superior Agrária, onde adoro dar aulas e é a minha segunda casa, a minha casa profissional e sou investigadora no Centro de Ecologia Funcional, que sempre foi a minha outra casa da parte da investigação. E tenho muita orgulho em ser embaixadora do ODS-15, que abarca esta questão das espécies invasoras. Como tenho a primeira parte dos resultados, vou fazer aqui uma breve contextualização do que é o projeto. Portanto, o projeto foi mesmo… nós escolhemos o título para ganhar e temos a sensação que ganhámos muito ao longo deste tempo e tentamos que o objetivo principal fosse gestão sustentável de um grupo de acássias, não só pelos métodos mais tradicionais, se pudermos dizer assim, mas também puxando muito para o controle biológico em áreas classificadas. Portanto, não foram só áreas protegidas, o controle biológico decorreu em áreas protegidas, mas o controle que eu vou… os rotados do controle físico e químico foram principalmente em sítios de importância comunitária, portanto não são áreas protegidas, mas fazem parte das nossas áreas classificadas também. O projeto decorreu ao longo destes últimos anos, começou em 2017, numa altura muito crítica, em que depois passamos pelos incêndios que de alguma forma nos marcaram muito e que iam afetando o projeto, mas passamos um bocadinho ao lado. Eu vou começar por apresentar os objetivos principais. Portanto, nós trabalhamos com principalmente três acássias, com a mimosa, que eu acho que todos conhecemos, que está aqui a meio, com a acássia de espigas, que está aqui na margem esquerda, e com a Austrália. As duas principais que ocorreram na maior parte das áreas foi a acássia de espigas e a mimosa. Em algumas situações mais pontuais apareceu também a Austrália, a acássia melanoxilum, e mais algumas espécies que apareceram muito fundamentalmente e que ao longo da apresentação vou falar um bocadinho delas. O objetivo era diminuir as áreas invadidas. Portanto, diminuir a presença destas espécies nas áreas que foram eleitas como áreas de intervenção e diminuir os impactos negativos que estas espécies causam. Depois tivemos outro grande objetivo, que foi mais focado na acássia de espigas, a acássia longifólia, mas que também incluiu em outra fase outras espécies, e que foi ajudar a estabelecer de uma forma estável o agente de controlo natural, ou controlo biológico, como é também conhecido, um galhador que promove a formação destes bugalhinhos que vemos aqui embaixo na acássia de espigas, só na acássia de espigas, na acássia longifólia, portanto, e que já está em campo. Em paralelo, tivemos em laboratório os testes a decorrer, e estas imagens que estão aqui do lado esquerdo refletem um dos grupos que nós estamos a testar para poder controlar outras duas acássias. Aliás, tem mais do que duas acássias, mas tem grupos muito específicos de acássias. Estes referem-se apenas a testes em laboratório ainda, e o Zepet vai falar sobre eles. E depois, um último, um grande objetivo do projeto é servir como exemplo de boas práticas, e está em fase quase final um manual de boas práticas, que depois será disponibilizado da forma mais ampla que nós conseguirmos, também para poder ampliar a ação deste projeto. Eu vou, a minha apresentação vai-se focar neste primeiro objetivo, os métodos mais físicos, químicos, de controle destas três espécies de acássia. O projeto decorreu, portanto, nós podemos ver aqui os três ciclos onde houve intervenção no terreno, mais intervenção dura. Portanto, foi no ciclo das Unas de Mira, Gandras e Gafanhas, onde o parceiro que esteve aqui sempre à frente foi a Câmara Municipal de Vagos. Depois foi no ciclo Serra da Lousã, onde tivemos a Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos. E depois tivemos no ciclo com Porta Galé, as áreas que estiveram a cargo do Raiz. Nestas várias áreas surgiam estas três espécies distribuídas de uma forma heterogênea. Portanto, já vou dizer o que é que aparecia em cada uma das áreas. Depois podemos ver também aqui várias outras, tanto ciclos como áreas protegidas, portanto, várias áreas do nosso sistema de áreas classificadas e em quase todos estes ocorreu a libertação ou o reforço do estabelecimento e depois a monitorização e todo o acompanhamento do controlo natural, portanto, controlo pelo agente da Acácia de Espigas, o Triquilogástea, como nós costumamos chamar-lhe o Triqui. Portanto, todas estas áreas são áreas principalmente litorais, porque são áreas onde a espécie de facto causa muito mais problemas e está muito mais implantada, mas em casos mais pontuais também viemos para zonas mais interiores. Começando pelas áreas de intervenção física e química. Portanto, a primeira área que eu vou falar é a área que fica no ciclo das duras de mira, gandras e gapanhas. Foi onde o nosso parceiro crucial foi sempre a Câmara de Vargas. Também, obviamente, esta área está sobre a gestão do ICNF e também foram parceiros que tiveram sempre a sua palavra e o seu apoio a dar. E aqui, de facto, a espécie que foi alvo de intervenção de uma forma muito mais alargada, na quase totalidade das parcelas, das áreas onde houve intervenção, foi a Cássia de Espigas. Portanto, a Cássia langifóbia. Numa área em particular havia mais espécies de Cássia e aí nós identificamos pelo menos a Cássia melanoxilum e a Cássia meandis, que são espécies que têm um comportamento muito diferente da Cássia de Espigas. Mas em termos de intervenção foi uma situação muito lateral, portanto, muito, porque, de facto, a área era minúscula comparando com os 30 hectares onde se interveio para controlar a Cássia de Espigas. depois em relação à área do ciclo da Serra da Lusã, que é toda uma área na vertente sul da Serra da Lusã e, portanto, é toda integrada no município do Filho de Vinhos, nós tínhamos a Cássia de Albata principalmente, a mimosa, a conhecidíssima mimosa, e em algumas áreas mais pontuais aparecia também a Austrália, portanto, a Cássia melanoxila. A situação em que apareciam eram muito diferentes e eram, às vezes, manchas relativamente pequeninas da espécie. E depois tínhamos no sítio da Comporta Galé, o SIC, tínhamos duas situações distintas. Tínhamos uma situação de matos autóctones em que apareciam muito mais pontualmente várias acássias. Aparecia também a acássia de espigas, mas aparecia a acássia saligna, aparecia a acássia mei-arnsi, acho que havia alguns indivíduos pontuais à margem da acássia ciclops, mas que também apareciam em situações de menor representação e a espécie que dominava. Ui, desculpem, vem o slide mais para frente. Principalmente, tinha esta área de matos autóctones e depois tinha uma área de eucaliptal, onde a espécie invasora presente em grande quantidade era a acássia de espigas e a acássia de alunifóbia. Isto foi, desde logo, um dos nossos grandes desafios e que eu acredito que foi um dos grandes desafios que ainda bem que existiu, que foi lidar com áreas muito diferentes, portanto, desde áreas de plantação, esqueci-me de dizer que em vagos parte das áreas também eram plantações antigas de criar o bravo, mas tínhamos estas situações de áreas de plantação, áreas de conservação, áreas de repículas, áreas de sistemas donares, portanto, áreas diferentes. Isto, de facto, é uma fonte de novas experiências e de novas realidades que nos obrigam a deixar a teoria e a enfrentar os casos no mundo. Eu acho que foi, para mim, foi muito positivo. Perante estas situações, a primeira coisa que nós fizemos foi selecionar as metodologias e tentamos que elas fossem o mais adequadas possível às espécies e às situações em que as espécies ocorriam. Portanto, isto é uma das coisas que eu acho que este projeto trouxe de diferente, que é, muitas vezes, eu acho, ainda assistimos muitas vezes, cada vez menos, no sentido em que se vai fazendo muito melhor, mas ainda se assiste muito à noção de vamos limpar a vegetação e corta-se tudo a eito e depois esperamos ter bons resultados com isso. Isso não pode ser assim. Não se queremos ter melhores resultados. E controlar invasoras, gerir invasoras, eu arriscaria a dizer nunca é fácil, mas pode ser muito mais bem sucedido e tem que se passar por aqui, por ver as características das espécies, a área em concreto em que estamos a trabalhar, qual é o objetivo que temos, queremos erradicá-las, queremos controlá-las só, queremos apenas conter e não deixar aumentar, portanto, temos que ver o que é que queremos fazer com os nossos recursos, que neste caso eram os recursos que o POCU nos deu para intervir. Portanto, esta foi a primeira fase. Antes de passarmos para aqui, para o terreno, o que fizemos foi, e que eu acho que foi uma grande mais-valia, o Gonçalo, gostei muito de ouvir há bocadinho o Gonçalo falar nisto, apostar na formação. E este dia marcou-me imenso. Esta é uma das equipas de sapadores flustais da Associação Flustral de Figueiró, de quem eu fiquei fã, e nós demos-lhe formação no dia 16 de junho, na véspera do grande incêndio. Eu nunca mais me esqueci. E uma das coisas que me marcou muito foi, nós fomos para o campo, nós, é óbvio que somos académicas, e falamos das coisas, e estudamos as coisas, e temos muitas vezes esta barreira, vamos lá, mas gostamos muito mesmo é de ir para o terreno e de fazer com as pessoas, e de não se diz como é que se faz, fazemos e as pessoas podem nos imitar. E foi uma relação muito interessante ao longo destes três anos com a equipa, ou pelo menos com parte da equipa, porque as equipas de sapadores flustais têm um, vou dizer, dinamismo, mas têm uma rotação muito grande, o que é um desafio nos projetos, porque, como o Gonçalo disse muito bem, ficaram com pessoas com know-how e com capacidade de intervenção, mas muitas delas mudam para outra situação qualquer rapidamente, portanto, a continuidade às vezes tem aqui um grande desafio. E portanto, nós, vou sublinhar, nós fizemos formação, fizemos várias formações durante o projeto, esta é só a primeira, mas nós acabamos por fazer formação também com o Raiz, e fomos ao campo com a empresa que fez as intervenções em vagos, mas esta foi a primeira formação e que marcou muito e ensinamos a fazer descascos e ensinamos a fazer várias das metodologias que depois se vieram a aplicar. Então, o que é que nós vimos nesta história, neste objetivo de ver as características das espécies, como é que são os locais, o que é que nós vimos? Nós vimos que no SIC da Serra da Lousã, tínhamos principalmente a Mimosa e tínhamos a Austrália. Os núcleos eram relativamente pequenos, as manchas maiores teriam dois, três hectares, pouco mais que isso. Muitas delas, quase todas elas, estavam na margem de linhas de água. Às vezes tinham que se andar centenas de metros, às vezes quilómetros, a pé, entre silvados, para chegar a uma pequena mancha onde estavam dez acássias. e isto obviamente representa um desafio acrescido em termos de acessibilidade das áreas e representa que os metros que se vão escolher têm que ter uma sustentabilidade diferente do que se for uma acássia que está à beira da estrada e que eu paro o carro e que faça o que quiser. Mais pontualmente, mas acontecia, havia áreas que tinham ardido já num fogo anterior e que tinham árvores queimadas, ainda vivas, mas queimadas, que impossibilita determinadas técnicas. Havia também algumas situações em que tinha havido intervenções prévias que já não tínhamos árvores adultas, mas tínhamos rebentos de muitos tamanhos diferentes, de muitas formas diferentes, com muitas densidades diferentes e tudo isto teve que ser obviamente tido em conta. Isto pelo lado das áreas. Pelo lado da espécie, o que é que nós sabemos? A acássia delbata e a acássia melanoxila são relativamente semelhantes nisto, são espécies que crescem muito, são espécies que quando cortadas rebentam de toça, mas não rebentam só de toça, também rebentam de raiz, além disso são espécies que conseguem regenerar depois do fogo, tanto germinam depois do fogo, porque o fogo é um estímulo para a germinação das sementes que estão acumuladas no solo, como rebentam vegetativamente, menos, mas aprendemos neste projeto que o fazem de alguma forma bem sucedida e até comum e muito, muito importante, têm a produção de muitas sementes, milhares de sementes por metro quadrado e estas sementes podem ficar vivas dezenas ou mesmo centenas de anos no solo. Isto não pode ser ignorado quando pensamos queremos controlar esta espécie. Depois, tendo em conta isto, portanto, rebenta de toça, de raiz, as manchas eram pequenas, muitas das manchas eram à beira da água, exigiam grandes caminhadas para chegar às manchas e, portanto, tínhamos escolhido métodos que não se tivesse que andar lá constantemente a cortar ou fazer qualquer coisa muito repetida. Tendo em conta isto, o que nós decidimos foi que, nas áreas de intervenção de Figueiró, quase todas em zonas marginais, repículas, iríamos fazer o descasco tanto da Cássia de Albata como a Cássia Melanoxila, sempre que possível. Havia situações como, por exemplo, as árvores que estavam queimadas, as áreas onde tinham havido cortes anteriores e havia rebentos e não árvores, em que não é sequer aplicável fazer um descasco. Então, nessas situações, houve situações em que se fez cortes, por exemplo, para desbastar, para se conseguir chegar às árvores de maior porte que se acabou por fazer em cortes e houve situações mais pontuais em que se fez a injeção de árvores que não se conseguiam descascar, mas que já tinham uma grande dimensão. A Cássia Lungifola era completamente diferente. Portanto, nos outros dois ciclos, na Caporta Galé e no ciclo das Dunas de Mira, a espécie dominante era a Cássia de Espigas. As áreas eram muitíssimo mais extensas, em contínio, distribuíam-se por ou dunas arborizadas com pinhal e as Acássias às vezes apareciam no subcoberto ou em clareiras no meio dos pinheiros onde normalmente em zonas onde dava mais acumulação hídrica e elas venceram na competição com os pinheiros. Tinha espécies nativas de arbustos e de herbáceas, algumas delas a fazer habitats importantes para a conservação e foi isso também aqui um dos grandes apoios deste projeto. Mas tínhamos também áreas mais a sul no ciclo como parte da galé de matos autóctones e de plantação de eucalipto. Portanto, são situações diferentes, mas esta espécie também é diferente. Esta espécie produz muitas sementes e estas Acássias são relativamente próximas. Muitas sementes é comum um banco de sementes no solo durante muitos anos viáveis são sementes que têm este aril esta partezinha aqui castanhada que dá para por exemplo as formigas as transportarem para outros sítios. Mas por outro lado é uma espécie que quando se corta rebenta, está aqui uma toça rebentada a mostrar que rebenta, mas rebenta muito menos do que a Acássia de Albarta, rebenta muito menos do que a Acássia de Elanóxiland e há mesmo situações, mas é uma coisa que ainda nos perturba porque não conseguimos perceber exatamente qual é que faz a diferença, mas há situações em que ela rebenta um bocadinho mais e há situações em que praticamente não rebenta. E este projeto vem outra vez confirmar essa diferença. O que quer dizer que quando se intervém até se pode cortar, ela vai rebentar em algumas situações, mas não vai rebentar tanto como a Mimosa e como a Austrália, mas vai acontecer isto. Isto é uma fotografia antiga, não é do projeto, mas no projeto tivemos situações assim. Isto era só a nossa previsão do que é que ia acontecer. As sementes iam fazer a reenvasão, não as plantas a regenerar vegetativamente, mas as sementes iam fazer a reenvasão. Então, com base nisto, para esta espécie nós escolhemos sempre que adequado o corte, o corte o mais rente possível e como várias destas áreas tinham interesse para a conservação poupando o mais possível as outras espécies, no caso, por exemplo, esta fotografia é de vagos e tinha míricas e tinha salgueira não e tinha várias espécies que nós tínhamos interesse em proteger. o que é um desafio o que eu tenho de dizer que é um desafio com as equipas dos operacionais que vão para o terreno fazer perceber que, ah, mas isto aqui é aquelas coisas que aquelas meninas não querem que a gente corte. mas nós estamos em áreas classificadas e é importante que esta parte também seja sublinhada. Portanto, optamos muitas vezes por corte mas em algumas situações e principalmente na área da comporta que ela é onde havia muitos hectares com muitas situações diferentes houve um misto entre só corte só várias formas diferentes corte, eu vou dizer controles físicos que passaram por destroçador corte não me lembro o nome máquinas de rastros e também em combinação com fitofármico e em algumas situações mais por curiosidade para ver qual é que era o resultado por arranque e eliminação das plantas mais jovens ou dos coventos em que isso era possível. Tendo escolhido os métodos foi-se para o terreno interveio-se de acordo com estas sugestões posso dizer e sublinhar que houve sempre um trabalho muito próximo entre nós academia e cada um dos responsáveis pelas áreas de intervenção para se chegar à conclusão de qual é que era o método que ia ser implementado foi muito de discussões no terreno com as pessoas ao vivo a ver o que é que se ia fazer o que é que era razoável ali se queríamos fazer descasque mas ali naquele sítio conseguia-se fazer ou não as árvores estavam bons para descascar ou não ali queria-se fazer arranco mas aquilo era só o que o truco não dava e foi feito muito assim num trabalho de construção conjunta que eu acho que foi muito positivo e que nós como a Betta a Isabel disse há bocadinho nós também aprendemos muito com isto porque às vezes o que os teóricos dizem pois na prática não bate certo e é estes projetos conjuntos que nos dão essa grande mais-valia e passamos então para os resultados ou seja tendo em conta a implementação dos métodos que nós idealizamos vamos lá ver o que é que resulta eu tenho aqui uma primeira parte de resultados que diz respeito principalmente à Cássia e de Albata mas eu pusei pontinhos porque também em alguns sítios foi a Cássia e Melanoxilam que foi as áreas que nós apostamos forte no descasco que eram as tais áreas relativamente pequenas em município e o que nós vimos ao fim é que se olharem aqui para este gráfico a maior parte das Cássias praticamente 60% estavam já ou completamente secas sem ter nenhuma folha ou com uma porcentagem da planta seca muito elevada superior a 75% e depois havia aqui um terço que estava só cerca estava mais do que metade seca mas ainda não estava completamente seca e de facto a maior parte dela e isto foi feito em se não estou a erro junho julho está aqui a Liliana que depois me ajuda no fim junho julho de 2020 portanto agora ainda tivemos este período com muitas alterações portanto eu tenho a certeza que agora os valores de detecção uma maior porcentagem de árvores já completamente secas por outro lado tivemos a Cássia Melanoxilam que também secaram e reageram muito bem ou seco ou descasque mas algumas das manchas foram descascadas já numa fase muito tardia do projeto e isto teve a ver também muito com o desafio que é trabalhar com equipas de sapadores florestais que têm muitas condicionantes sazonais que limitam as alturas em que podem ir para o terreno e fazer as intervenções que nós achávamos que eram ideais naquela altura e depois afinal acabavam por adiar porque tinham que dar prioridade aos incêndios ou dar prioridade a outras coisas que é compreensível e que é bom que nós académicos consigamos perceber que não se faz como se quer faz-se às vezes como se consegue e portanto há aqui uma fatia ainda relativamente expressiva de Melanoxilam que ainda não estavam secas tinha uma parte muito pequena que de facto estava a secar e isto tem a ver com o facto de ter sido descascadas mais para a parte final do projeto eu acho que elas vão secar ok no entanto mesmo que elas secassem todas completamente que eu já vos vou mostrar que não secaram completamente há sempre as sementes no solo portanto haverá sempre germinação que consegue voltar a pôr acássias naquelas áreas e principalmente nas áreas onde houve mais cortes há arrebentos portanto eu vou repetir isto várias vezes é essencial assegurar a continuidade está muito trabalho muito bem feito mas ainda há trabalho para fazer vamos lá ver os resultados assim mais em detalhe temos as duas espécies tanto a dialbata como a melanoxilam descascadas portanto isto tem resultados para descasca e se vocês repararem há aqui umas pequenas percentagens como o Rui há bocadinho dizia que tinha ido com o drone e que estavam muitas secas a maior parte delas de facto estão secas mas há algumas que formaram rebentos muitos destes rebentos não vingaram são coisas deste estilo que vêm aqui nas imagens estas árvores foram descascadas este por exemplo formou-se porque o resto da casca ficou ali e não devia ter ficado mas às vezes não se consegue fazer o ideal e elas conseguem as árvores são fantásticas é uma pena enfim as árvores são fantásticas mas têm que estar no sítio certo e nós às vezes pômo-las no sítio onde elas não estão assim tão bem portanto mas reparem que a mimosa tivemos uma taxa de árvores que formaram rebentos muito baixinha e isto quer dizer trabalho fantástico das equipas de separatores florestais e depois temos a melanoxilam que de facto rebentou mais agora no último tempo já estavam praticamente a não rebentar mas algumas estes rebentos tiveram que ser arrancados em termos de rebentos de raiz nós temos porcentagens um pouquinho superiores mas não temos elevada segurança nessa porcentagem porquê porque a partir do momento em que algumas das áreas tiveram que cássias muito fininhas ser arrancadas ou cortadas para se conseguir chegar a estas maiores e que tinham dimensões tão pequenas que não dava para descascar e ao fazer esse corte nós não temos 100% de certeza que os rebentos que vimos no meio delas sejam rebentos de raiz destas que foram descascadas ou das outras mais pequenininhas que foram cortadas podem ser das duas não são taxas muito elevadas mas são um bocadinho andarão se calhar aqui por esta de chegar aos 30% de raiz estes temos a certeza e foram muito baixinhos agora se compararmos isto com as tais situações mais particulares em que se tiveram que cortar ou porque as árvores estavam queimadas ou porque era uma área que tinha tido intervenções anteriores eram só rebentos muito fininhos ou situações particulares em que não se conseguiu fazer descasco e se optou pelo corte o que nós vimos reparem são taxas de formação de rebentos muito superiores algumas chegaram a ser 100% ok e outra vez a melanoxila aqui a mostrar mais vigor do que a dialbata isto quer dizer necessidade de intervenções mais pesadas para fazer o controle de continuidade do que nas situações em que se fez o descasco mas não é só e elas têm bancos de sementes então fomos quantificar qual é que é nesta área do sul da serra da Lousã o banco de sementes para as duas espécies e é assustador ok olhem bem aqui para os números que aparecem aqui no eixo de facto nós temos a dialbata mais sementes isto também isto é registrado cientificamente a dialbata a maior parte das sementes que caem da árvore entram para o banco de sementes a acacia melanoxila há uma série de sementes que são dispersas apanhadas pelas aves acabam por germinar mais rápido têm algum nível de degradação e não entram tanto no banco de sementes qualquer das formas são por metro quadrado reparem à volta de 25 mil mesmo que esta seja muito mais baixa a melanoxila do que a dialbata são sempre acima de 10 mil sementes por cada metro quadrado isto são sementes que estão lá a menos que nós façamos alguma coisa nós cortamos nós descascamos nós intervimos mas as sementes estão lá a menos que façamos alguma coisa para as tirar o que podemos fazer? fomos ver se essas sementes estavam vivas achávamos que sim mas mesmo assim é importante confirmar porque às vezes há elementos nas situações por exemplo muitos fungos nós mostramos uma vez uma área com leu geofólia em que os fungos destruíam o banco de sementes e o banco de sementes quase não existia mas aqui existe a maior parte das sementes estavam vivas a maior parte para a dialbata mais de 97% das sementes estavam prontinhas a germinar na melanoxila numa taxa um bocadinho mais baixa isto foi feito em esta parte da viabilidade foi feita em laboratório vou outra vez a minha frase mais comum vai ser esta essencial garantir os controles de continuidade porque as sementes estão lá e são milhares delas nunca nunca ignorar se houver um fogo podem ter uma área completamente limpa em que secaram as árvores depois de completamente secas nas situações em que for importante podem-se retirar até podem não fumar mais rebento nenhum mas se vier um incêndio estas sementes vão germinar e vão ter o bocacial outra vez ok e isso quer dizer podem ter o bocacial ou podem não ter porque estão alertados para o facto de as sementes estão lá e portanto podem fazer alguma coisa nem que seja um plano de contingência para se arder eu sei que aquela área tem que lá ir logo a seguir fazer outro fogo ou posso lá ir a seguir fazer uma mobilização e arranco as plântulas pequenininhas todas que germinarem mas vão tê-las lá para germinar porque nós contámos-las ok ver algumas imagens uma coisa é eu estar aqui a falar e a mostrar gráficos outra coisa é ver como é que elas ficaram portanto nós temos muitas das manchas da acácia nós olhávamos para cima e elas já estavam assim completamente secas já consegui-se andar dentro do acacial e ver-se o lado de lá porque as folhas tinham aqui todas e temos aqui uma das imagens que eu estava a falar portanto aqui uma mancha ainda com a acácia na época de recuperação e depois na outra época seguinte já completamente seca e portanto estas manchas deixaram mais ou menos desistir exceto o sol nas zonas de controlo de corte aliás quando temos uma coisa super engraçada sem ter graça nenhuma durante o projeto que foi nós tínhamos uma área que estava descascada se vocês reparem é esta área que está aqui se vocês repararem estão as acácias descascadas já a perder muito do seu vigor e por baixo está limpinho não há regeneração nenhuma mas depois num num desafio de terreno tiveram que limpar por baixo da linha se vocês repararem está aqui um posto e aqui passa uma linha e aqui numa falha de comunicação assim de repente cortaram as acácias que estavam a meio do processo de secagem e foi isto o que aconteceu foi exatamente isto que está aqui portanto isto é uma fotografia de lá da área de intervenção de Figueiró onde o corte de acácias que ainda não estavam completamente secas portanto elas estavam vivas ainda estavam no processo de secagem ainda por cima cortaram mas deixaram a madeira nesta área e portanto formou-se um manto verde intransponível com a madeira por baixo e que tinha os troncos quase secos das acácias de montes cascadas mais a capacidade que elas ainda tinham de rebentar houve outras situações em que portanto só os rebentos são muito liberosos depois a fase posterior e esta fase é uma fase que nós sabemos que Figueiró vai garantir e está quase pronta para aplicar mas ainda não está completamente no terreno nós fomos caracterizando as espécies que estavam a recuperar foi bom ver muitas espécies a recuperar mas é uma recuperação ainda muito tímida ou seja há indivíduos destas espécies todas mas não há os habitats recuperados com estas espécies mas elas estão lá e estão a avançar e estão a aumentar e isso quer dizer que ainda há em termos de banquecimentos de propágulos de formas do sistema dar resposta a alguma capacidade o que é que nós achamos e estava contemplado no projeto e as plantas já lá estão tanto quanto sabemos é ajudar esta recuperação e portanto escolhemos espécies diferentes consoante as áreas eram mesmo em linha de água algumas das situações um bocadinho mais em costa e as espécies adaptadas às condições ecológicas em que estavam e eu acho que isto vai ser importante para ajudar o que está a recuperar mas que não é suficiente para refazer a prestação nativa que lá deveria estar então agora fecho este capítulo da acacia de albata e da acacia melanoxilin espécies de alimentação mais vigorosa passamos para a acacia longifólica que aparecia nos outros dois ciclos e que se fez muito o corte ou o corte combinado com fitofármacos e houve várias muitas situações diferentes eu tenho aqui não estou à espera que vão ver isto em detalhe mas depois fica disponível está disponível está a ser gravado vocês podem vir aqui quando quiserem portanto nós tivemos monitorizações ao longo do tempo isto foi muito importante nós neste caso estamos a apresentar três monitorizações isto permitiu-nos ajustar às vezes o que tínhamos pensado inicialmente não dava certo não foi suficiente é preciso aqui e portanto esta adaptação esta gestão adaptativa foi possível ao longo do projeto porque houve este acompanhamento regular e este T1, T2 e T3 que referem-se a isso e depois os tratamentos que estão aqui referem-se às várias alternativas que foram sendo conjugadas nas várias parcelas se vocês olharem aqui para o gráfico o que a mim me chama logo a atenção é que de facto houve no geral o T3 está aqui muito baixinho ou não existe nem se der o que quer dizer que ao longo do tempo a quantidade das acássias foi diminuindo no caso do ciclo das dunas de mira que é este aqui portanto estas são parcelas com intervenções diferentes no ciclo comporta galé e depois temos esta aqui que foi apesar de serem 30 hectares foram todos intervencionados da mesma forma e que foi basicamente um destroçador no início e depois tiveram cortes mais pontuais acho que estou a dizer bem Liliana se dires depois dizes-me qualquer coisa e o que aconteceu foi isto em termos de toças rebentadas em termos do número de toças que formaram rebentos só com corte foi isto isto foi muito o que nós vemos lá cá se a longifolia nesta zona acima mais centro do país ou seja praticamente não rebentaram mas não tinham limitações eles conseguiam entrar por um talhão adentro e cortar até à ponta do talhão quase no cic com porta galé era muito diferente já porque tinham as áreas com linhas de plantação o que limita a forma como se faz intervenção na linha não se consegue intervir da mesma maneira que nem entre linha mas as acácias conseguem germinar e estar presentes na linha e isto obviamente tem não há de ser o único fator mas é um dos fatores que vai intervenir nos resultados que depois tivemos nós achamos que deve haver aqui uma questão do local que nós ainda não conseguimos isolar mas que o local também faz a diferença depois o arranque sem rebentos houve uma parcela na comporta galé que se fez arranque e de facto é fantástico arrancando não sobrevive nada nós quisemos dizer quando é possível arrancar arranca-se porque arrancar é arrancar o mal pela raiz e é mesmo quando se arranca aquelas plantas já não têm hipótese o pior são as sementes que germinam e foi o que aconteceu e elas voltaram a germinar e depois recuperaram e depois já não se conseguiu o arranque é fantástico mas é caro e o que obviamente tem que ser tido em conta porque o ideal nem sempre é uma coisa que se consiga pagar se pensarmos portanto este gráfico era em relação ao número de rebentos se pensarmos em termos da cobertura total que tínhamos por parcela de facto os números são animadores são animadores no sentido de nós no projeto tínhamos posto como meta que conseguíamos fazer uma redução de maneira a que no fim tivéssemos 30% de invasoras e se vocês repararem aqui estamos todas há aqui a questão de vagos mas que está abaixo dos 30% andava à volta de 25% acho que eu mas ficou abaixo daquela porcentagem que nós não tínhamos posto como meta ao POCU é claro que isto é uma janela no tempo porque se lá estão algumas acássias as acássias crescem ok portanto é precisa tal continuidade que eu acho que foi o Nuno que falou no início ela está mas está presente é isto que eu estou a dizer isto foi o resultado da monitorização quando nós lá fomos mas elas agora vão crescer se não se fizer nada mas vai-se fazer eu acredito muito que se vai fazer além disso tem as sementes e mira apesar desculpem o SIC das Unas de Mira que na verdade é município de Vagos não rebentaram os acássias mas tinham vejam só um banco de sementes assustadoramente superior ao banco de sementes da Compacta Galé ou seja quando nós fomos contar as sementes e atenção que isto é muita semente esta barra só está aqui aparentemente pequenina porque a barra do SIC das Dunas de Mira é muitíssimo maior mas estas sementes em alguns casos eram quase mil sementes por metro quadrado mil sementes por metro quadrado dá para encher um terreno muitas vezes da Cássia mas de facto a quantidade de sementes por metro quadrado no SIC das Dunas de Mira era muito superior ao do SIC da Compacta Galé e nós achamos que isto tem muito a ver com o historial de gestão das áreas ou seja nas áreas da Compacta Galé a invasão é controlada de uma forma muito mais regular há mais tempo isto quer dizer não se deixam as acássias dar flor e dar semente isto quer dizer elas não se acumulam no banco de sementes e portanto vão resolver o problema de uma forma mais rápida na situação do município de Vagos portanto o SIC das Dunas de Mira têm à volta de 15 mil sementes por metro quadrado e isto foi o que vimos aqui isto foi o que vimos aqui ou seja sem haver rebentos como é que temos uma porcentagem que em alguns casos chegou a 25% de cultura foi porque as sementes germinaram e estão quase todas viáveis ok eram valores muito próximos àqueles da Cássia de Albata e vemos aqui uma fotografia das mãos da Liliana acho que eu já não tenho certeza com as plantulazinhas que se apanhavam só puxar como se fosse isto é muito importante é muito fácil para pôr por exemplo nudes nas atividades eu sei que estamos aqui a ouvir alguns professores e pessoas que trabalham com a educação ambiental é muito fácil pôr por exemplo grupos de alunos em atividades práticas de controle de invasores a arrancar estas plantulazinhas quando elas já vingaram ok as pequenininhas não vale a pena e estamos agora a fazer uma nova quantificação para ver depois destas várias intervenções que quantidade de bancos de sementes é que lá estão porque eles entretanto foram germinando à medida que houve intervenções para verem um bocadinho assim como se estivessem lá portanto isto é vagos portanto o ciclo das dunas de mira em maio e junho foi a seguir ao controle de 2018 foi logo a seguir ao controle inicial que tinha sido o primeiro semestre de 2018 e parecia assim que estava tudo limpinho isto é muitas vezes a única coisa que os projetos fazem fazer esta primeira controle inicial e vêem isto assim tudo limpinho um bocadinho só depois a seguir em outubro elas já estavam a germinar havia alguns rebentos mas a maior parte era germinação portanto meia dúzia de meses depois em fevereiro de 2020 estava assim e em junho de 2020 estava assim agora reparem porque é que eu estou a mostrar estas fotografias este núcleo aqui que aqui está mais pequeno foi uma parcela controlo que nós deixamos no meio sem mais nenhuma intervenção depois do controle inicial portanto se não tivesse havido a persistência os novos controlos aqueles três que se vinham ali no T12 e T13 aliás acho que sim tudo isso é bem se não se tivesse feito mais nenhuma intervenção exatamente estou a dizer tão bem que está aqui escrito controle inicial mais dois controles de continuidade se não se tivesse feito isso já estavam estão a ver aqui acho que esta é a Maura a servir de escala estaríamos com o Cacial que tapava uma pessoa por todo lado mas como houve a continuidade não está ok temos aqui esta foto é ainda mais recente mas estou a ver a Marília está aqui já tem outra Marília em cima com a Cacial a crescer isto é a tal parcela de controle as outras estão mais pequeninas há muitas que estão deste também estou a ver aqui da mão mas vão germinar porque aqueles 15 mil sementos por metro quadrado têm que sair para algum lado e o facto de se perturbar também ajuda muito a que elas saiam para algum lado na área lá embaixo portanto tem a situação que nós estávamos é bocadinho nas áreas de linha é muito mais complicado intervir porque limita e às vezes não saem as acássias todas e nós vimos em várias situações acássias que tinham ficado na linha a chegar a frutificação ok chegaram a produzir flor e fruto eram mais pontuais mas aconteceu e por isso é que depois teve que às tantas fez-se uma intervenção que incluía também a pulverização com glifosar em termos de recuperação as duas áreas têm várias espécies a recuperar nestas duas áreas são áreas completamente diferentes não é? mas na área do ciclo das dunas de mira já se fez há algum tempo plantação com Pinheiro Bravo porque aquela área é uma área do Pinhal tem várias espécies que estão a recuperar felizmente nós agora já víamos míricas salgueirinhos várias espécies a recuperar na pós intervenção apesar de muitas delas ainda serem espécies oportunistas que estão simplesmente a aproveitar a abertura de espaço teram que há as ervas secas que viam ali na fotografia mas no meio delas já aparecem várias espécies por exemplo de cisto de gestas de estevas espécies que vão aparecendo e recuperando para terminar a minha parte algumas notas não vou chamar conclusões porque a Elisabeth ainda vai continuar a seguir é muito importante a formação e esta questão de fazer garantir que as pessoas sabem como fazer bem porque mandar fazer um descasco ou dizer que tenho que fazer um descasco não quer dizer raspar a casca como eu já vi fazer algumas equipas no terreno é preciso dizer como é que se faz as equipas e a continuidade das equipas fazem toda a diferença isto é isto é uma das coisas que devíamos ser mesmo termos que estar sempre a lidar com equipas que aprenderam e que já fazem bem mas que depois mudam e vão para outro sítio porque é super compreensível estou a pensar na questão dos sapadores os sapadores em Portugal ganham a maior parte deles ganha muitíssimo mal e portanto não têm grandes estímulos para lá continuar mas a verdade é que quando eles estão a fazer muito bem é uma perda muito grande eles serem afastados dessas funções pela vida da mesma maneira não só em relação aos sapadores mas por exemplo em relação aos técnicos dos municípios por exemplo no caso de Vagos nós já acompanhamos três técnicos no gabinete técnico flustral ao longo do projeto e isto também dificulta depois muitas vezes o conseguir retomar e voltar a ter a continuidade que era desejável mas fazem diferente eu fiquei fã de uma das equipas de sapadores flustrais de Figueiró e a outra não conseguia fazer tão bem portanto é normal as pessoas têm aptidões diferentes e capacidades diferentes e estímulos diferentes e fazem muita diferença no controle de invasoras porque podem aplicar bem ou podem aplicar mal com várias intervenções nós chegamos à meta que estava proposta e ficamos contentes com isso mas isto implicou várias metodologias as quais eu estive a falar e muita continuidade muita persistência não foi uma intervenção isto às vezes é uma coisa que para agências financiadoras é difícil de perceber e são capazes por exemplo de barrar a hipótese de candidatura a uma área porque já teve intervenção e no entanto essa repetição era o que podia levar ao sucesso e essa impossibilidade de fazer candidaturas para a mesma área é o que impede que o trabalho começado seja garantido portanto isto tem que mudar em vários sítios é a minha frase preferida garantir continuidade para quê? para não desperdiçar tudo o que já investimos para não desperdiçar os resultados que já tivemos até agora que eu acho que são muito positivos mas se não se fizer nada e virar costas eu garanto que vamos ter eficaciais em todas as áreas em que houve intervenção estão lá as sementes as sementes e alguns reventos a recuperação está a ocorrer mas é devagarinho eu costumo aprendi a dizer as espécies nativas são as nossas melhores amigas se nós conseguimos pôr nos sítios em que faz sentido obviamente e nós trabalhamos em muitos sítios diferentes e alguns deles não faz sentido mas nos sítios a maior parte faz sentido apostar nas espécies nativas porque as espécies nativas são as nossas aliadas para não deixar as invasoras entrar a gestão a gestão regular faz muita diferença aquela diferença dos bancos de sementes entre as áreas no sul na Comparta Galé e as áreas nas lunas de mira aquela disparidade enorme em termos do número de sementes no banco de sementes tem a ver com o historial de gestão das áreas deixar as acácias crescer e crescer e estar lá há anos e anos a dar semente pois custa muito em termos do sucesso das intervenções que se vão fazer no futuro portanto é isto ok não se considerou nós tentamos no início mas houve muita reticência e nós compreendemos porquê porque nós estávamos no pós-fogo de 2017 que foi terrível e deixou marcas horríveis em muita gente nós queríamos ter tentado fazer em vagos fogo controlado para eliminar o banco de sementes mas não conseguimos não conseguimos levar esse objetivo à avante mas que eu acho que podia fazer muita diferença os bancos de sementes gigantescos não temos que ficar à espera que qualquer coisa lhes aconteça nós podemos ajudá-los a sair de lá e eu acho que um dos contributos valiosos é o controle natural mas vou ver se a Elisabeth vos convence Elisabeth estás aí? Estou aqui sim senhora e estou pronta para continuar para tentar acelerar um bocadinho porque demoraste uma parte do meu tempo mas vou tentar sem falar de pressa demais então vou falar um bocadinho da parte do controlo natural que encadeia com as tarefas que a Elis já esteve a falar principalmente porque vemos o banco de sementes bastante numeroso no solo e que isso depois vai provocar a reinvação das áreas muito facilmente e a dispersão das sementes para novos locais eu tenho estado a tentar responder algumas das perguntas no bate-papo não consigo responder a todas e as que são de resposta mais longa tenho deixado depois para para o final para podermos falar para não estar a escrever então o que é que é este controlo biológico ou controlo natural eu vou usar controlo biológico a partir de agora para usar sempre a mesma palavra mas é a mesma coisa e é a utilização de inimigos neutrais que muitas vezes são insetos mas que não têm que ser podem ser outros organismos e que vão fazer algum dano à planta alvo que nós queremos controlar de tal maneira que conseguimos diminuir a sua capacidade para se reproduzir ou mesmo muitas vezes para crescer e dependendo dos agentes podem inclusivamente destruir a planta completamente portanto vamos à região de origem buscar um organismo que seja específico para essa espécie claro que pode haver desvantagens e o controlo biológico está a falar-se da introdução de uma espécie exótica portanto tem que ter muito cuidado para que essa espécie não venha trazer problemas em vez de soluções que pode ter potenciais riscos para as espécies nativas e as não-alvo que não queremos de maneira nenhuma atingir e também porque os agentes que são introduzidos podem ser vetores de tragas e de parasitas parasitoides entre outros organismos e também exige um investimento levado em investigação no entanto muitas destas desvantagens podem ser acauteladas se o controle biológico for feito com cuidados e com as regras que exigem bastante cuidado na maneira como se faz a introdução de agentes hoje em dia tem bastante mais vantagens do que desvantagens atualmente os princípios e os protocolos que são utilizados para se fazer a introdução de organismos de controle biológico clássico são bastante robustos e bastante credíveis em termos científicos e de segurança são amigos do ambiente portanto estamos a falar de organismos que são muito específicos para aqueles para as palestras algo que queremos controlar e que não vão afetar outras espécies no caso do que nós estamos a utilizar e que estamos a testar são organismos que já foram testados noutros locais do mundo e portanto em termos de investimento em investigação até são mais sustentáveis do que aqueles que se estudam desde o início o controle biológico já é visto como uma ferramenta chave na gestão de invasoras globalmente e em muitos países do mundo tem um historial muito longo na Europa não tanto mas começa agora a caminhar-se nesse sentido e em termos de segurança várias revisões recentes mostram que os efeitos em espécies não-alvo são muito pouco significativos e mesmo quando houve efeitos em espécies não-alvo na maior parte das vezes foram previstos e decidiram correr o risco portanto quando se fazem os testes de especificidade consegue-se detectar grande parte desses efeitos o investimento de investigação como eu já vou dizer se utilizarmos os agentes que foram utilizados e que são específicos é bastante mais reduzido no mundo há um grande historial de utilização de agentes de controle biológico mais de 7 mil introduções de controle biológico de uma forma geral e se pensarmos só naqueles que são utilizados para controle de plantas invasoras plantas ou de espécies infestantes também há um historial de mais de 100 anos com muitas introduções com mais de 450 agentes para muitas espécies mas se formos ver a Europa a história é um bocadinho diferente e de facto apesar de se utilizarem muitos agentes de controle biológico para pragas quando se fala de controle biológico para plantas invasoras temos apenas a introdução de 4 agentes desde 2010 portanto é uma história muito recente e ainda com muito poucos exemplos apesar de em termos de controle de pragas se utilizarem muitos agentes como disse Santos e estes 4 agentes que foram introduzidos na Europa foram no Reino Unido dois deles portanto na parte não continental da Europa e com regras um bocadinho diferentes e agora em 2014 desculpem em 2020 já depois de nós termos introduzido o Tarcassio Longifolia foi introduzido na Holanda pela primeira vez para a falopia japónica o terceiro na Europa e o primeiro em termos de Europa continental foi este Triquilogastera Cassia Longifoliai para a Cassia Longifolia portanto para a Cassia dos Picas que ela já falou um pouco o Triqui que é este pequeno inseto que eu vos vou apresentar ele é bastante específico aliás pelo nome científico consegue-se perceber a Cassia Longifoliai porque é muito específico para a Cassia Longifolia e é um inseto pequenino a fotografia aqui está bastante ampliada mas ele tem poucos milímetros é realmente muito pequenino e o que ele vai fazer é estas galhas estas galhas que são formadas nas gemas florais e festativas da Cassia dos Picas e se abrirmos uma galha na altura em que temos um inseto quase a emergir conseguimos ver então esta Triqui e se temos galhas vamos deixar de ter sementes portanto um dos principais objetivos com este agente é reduzir a produção de sementes da Cassia dos Picas e também reduzir apesar de ser em menor escala a produção de novos ramos e do crescimento vegetativo este agente foi estudado e em termos de pedidos de autorização e análise de risco durante mais de 12 anos portanto foi um processo longo mas em 2015 tivemos autorização para o libertar e foi começado a libertar no âmbito de outros projetos de investigação apenas na zona centro em vários locais e não tendo estabelecimento em todos os locais e o projeto de ganha entra aqui em 2017 portanto ao longo dos anos seguintes de 2017 até o ano passado fizemos libertação em várias áreas ao longo da costa e também alguns locais um bocadinho mais interiores que são estas áreas agora aqui assinaladas das áreas todas que nós tínhamos proposto em candidatura só não libertamos nos locais que tínhamos proposto mas que não foi verificada a existência da Cássia de Espigas portanto não fazia sentido que foi nos Jorias e no Algarve em Monchique nos outros locais nós fizemos a libertação e portanto as ações A e B do projeto com a libertação e com a monitorização do estabelecimento desta gente que hoje em dia já conseguimos observar estabelecimento ao longo de quase toda a costa há ali alguns pontos de 2015 e 2016 que eram do projeto anterior mas depois os anos seguintes foram principalmente no âmbito deste projeto e quando nós fizemos a monitorização conseguimos detectar já galhas formadas em uma grande parte dos locais onde houve libertação e nos locais onde temos estabelecimento há mais anos já temos acássias como esta agora da fotografia em que a produção de galhas é tão numerosa que praticamente não vemos as acássias florir e a produção de sementes já é muito reduzida. Uma das nossas preocupações e que é preciso sempre monitorizar são as espécies não-alvo e nós procuramos galhas nas espécies que aparecem à volta da acássia de espigas à procura de galhas e nunca conseguimos encontrar não esperamos encontrar mas continuamos a procurar mas até o momento não foram observadas e esperamos que possa aparecer em acássia melanoxilum que é um hospedeiro pontual deste organismo e em para exigentes lófanta que também é uma espécie australiana e invasora em Portugal mas até agora não conseguimos encontrar em termos de efeitos na acássia em alguns locais o que nós fizemos foi quantificar as vagens os ramos os filódeos e o comprimento dos ramos em acássias que tinham galhas e que não tinham para comparação e também em ramos com e sem galhas dentro daquelas acássias que já tinham ramos com galhas e o que nós conseguimos observar foi que os ramos com e sem galhas nas acássias que têm galhas portanto na planta que já tem galhas tanto os ramos que não têm galhas como aqueles que têm galhas são afetados e já têm uma produção menor de vagens e consequentemente também de sementes e ramos secundários também em menor número depois não temos diferenças significativas no número de filódeos e no número no comprimento total dos ramos no entanto convém dizer-se que isto é quantificado em plantas dos locais que já têm estabelecimento há mais tempo e que não é que estejam todas as plantas já com galhas mas nas plantas que já têm galhas e que estão colonizadas já se vê de facto um efeito bastante notório na diminuição da produção de sementes e também do crescimento das plantas ou seja o agente está a conseguir diminuir a produção de sementes da acácia de espigas que é um dos grandes objetivos deste projeto em quarentena em condições confinadas portanto sem qualquer hipótese de ser libertado ainda estamos a testar agentes para as outras espécies de acácia do projeto para a acácia de albata e para a acácia melanoxilin e também para a acácia mearnsi são pequenos gorgulhos que também afetam a produção de sementes apesar de não ser a partir de uma galha como no caso do triquilogaster eles vão colocar ovos nas vagens imaturas impedindo a formação das sementes mas tem sido um desafio grande nós temos importado agentes da África do Sul desde 2017 eles são australianos tal como o triquilogaster mas são usados como agentes de controlo biológico na África do Sul e portanto nós importamos a partir daí e o que nós temos feito é a sua manutenção e conseguir mantê-los vivos em quarentena para fazer os testes e reduzir a sincronia com o hemisfério norte ou seja isto são organismos do hemisfério sul que têm um sítio pedido anual e que quando nós os trazemos para o hemisfério norte não estão sincronizados com as nossas estações nem com a fase de desenvolvimento das acássias portanto temos estado a tentar produzir sementes antes do tempo para termos sementes para testar de acássias e por outro lado também a tentar manter os organismos vivos mais tempo para conseguirem estar ainda a trabalhar assim dizer quando as acássias começam a produzir semente não tem sido falta não tem sido fácil tem sido um desafio grande mas conseguimos que eles se mantenham durante bastante tempo e conseguimos que eles comecem a utilizar vagens e há formação de pequenos orifícios tanto para alimentação como para ovoposição portanto para porem os ovos e também de pequenas larvas que se conseguem desenvolver mas ainda não conseguimos terminar os testes nem que ele completasse o ciclo de vida continuamos a importá-los da África do Sul quando conseguimos tê-los na altura em que temos as vagens temos estado a testar já testamos algumas espécies da nossa lista de espécies não alvo e a única espécie onde houve oposição foi a acássia melanoxila portanto a espécie alvo e as outras espécies todas que testamos até agora não houve qualquer tentativa de colocar ovos e de conseguir completar o ciclo de vida de qualquer maneira ainda estamos bastante longe de poder ter os testes completados e pedir autorização para a sua libertação estes orgulhos são também bastante específicos para estas espécies de acássia e para terminar um bocadinho sobre as ações que são mais de comunicação e de divulgação tanto do projeto como da gestão das invasoras e havia várias ações de prevenção e intenção precoce e de aumentar a sensibilização das populações nós fizemos muitas ações de sensibilização da apresentação do projeto de formação tanto para as entidades envolvidas como algumas um bocadinho mais abrangentes que a Elia também já falou um bocadinho das ações de formação houve divulgação feita pelos municípios do projeto e dos resultados do projeto que foram enviadas e que foram disponibilizados aos munícipes portanto de uma forma mais abrangente tanto pelo município de Vagos como pelo município de Figaro de Juiz Vinhos fizemos várias ações em que pedimos a colaboração dos cidadãos para nos ajudarem na monitorização e detecção das galhas de Tric e isto porque atualmente e felizmente com o nível de estabelecimento que temos ao longo de toda a costa já é muito difícil nós conseguimos monitorizar todas as áreas e acompanhar a sua dispersão para áreas novas portanto precisamos de olhos no terreno fizemos um projeto de ciência cidadã que temos estado a tentar implementar e que já temos várias pessoas a contribuir e a registrar a dispersão do agente e temos um manual de boas práticas que esperamos esteja terminada em breve com os resultados e com muitas indicações sobre o controle de acássias que vieram também dos resultados do projeto e algumas notas finais para terminar e acho que isto vem muito na continuação do que a Alia já disse ou seja as acássias e as situações onde as acássias aparecem como invasoras não são todas iguais e portanto é muito importante ajustar as metodologias e as estratégias de controle tanto à espécie como ao contexto onde ela ocorre para conseguirmos ter melhores resultados o controle natural da acássia de espigas e mais tarde esperemos para outras acássias pode dar de facto uma ajuda muito significativa porque diminui a produção de sementes e o crescimento da planta e com isto vamos diminuir o tal banco de sementes que a Hélia falava e haverá menos reinvasão e invasão das áreas e menos dispersão da espécie para novas áreas onde pode começar novas áreas de invasão os descascos da cacidade abate e também da Austrália funcionam bem apesar de ser uma metodologia que obviamente não se consegue fazer em áreas muito extensas e em situações com uma grande distensão mas em particular em áreas perto de água onde a utilização de herbicidas não é recomendado em áreas que têm poucos exemplares é uma metodologia que funciona muito bem que se consegue evitar muitos rebentos que justificam este investimento porque de outra maneira para estas espécies cortar quer dizer rebentar muitas vezes ou aplicar herbicidas que muitas vezes também não é possível como a Hélia já disse várias vezes é muito muito importante assegurar os controles de continuidade nestes três anos nós conseguimos resultados bastante satisfatórios mas não se pode virar costas e há banco de sementes no solo e há acássias que vão rebentar e portanto é preciso continuar a investir na continuidade e para controle de invasoras e de acássias o longo prazo e a persistência são os fundamentos essenciais que queremos ter bons resultados é muito importante apostar na prevenção e na detecção precoce tanto dos cidadãos como dos profissionais para que estejamos alerta e informados para lidar com as invasões da forma mais adequada e a gestão deve ser adaptativa ou seja que é um bocadinho o que nós tentamos ir fazendo ao longo destes anos tanto ajustar aos contextos e às espécies como aos resultados que se vão obtendo e não ter intervenções planeadas muito fixas no tempo ou a determinadas condições que depois podem não ser o melhor timing para responder e para ter melhores resultados muito importante e acho que é uma das coisas que sobressairam nas notas das boas-vindas e que para nós é também muito importante esta cooperação e esta colaboração entre a academia e os diferentes atores no terreno é essencial para conseguirmos atingir melhores resultados para conjugar aquilo que se calhar era melhor com aquilo que é possível e aquilo que se consegue fazer no terreno e não posso deixar de agradecer a toda a equipa eu tenho quase a certeza que me esqueci de algum dos nomes aqui pelo meio mas de facto dentre as várias entidades muitas pessoas colaboraram neste projeto e permitiram os resultados que obtivemos e também mesmo pessoas este projeto que acabaram por ajudar em várias situações agradecer às entidades obviamente e ao Posseur que financiou este projeto e deixo aqui só um momento de publicidade antes de terminar em maio ainda com data por decidir teremos provavelmente a segunda semana nacional sobre espécies invasoras em que esperamos conseguir falar deste tema para todos os públicos e todos com muitas ações diferentes todos os territórios portanto estejam alerta sigam as nossas redes sociais para saber disto e está também a começar a rede portuguesa de estudo de gestão de espécies invasoras associada à SPECO e que é aberta a qualquer pessoa que se interesse por este tema não tem que ser investigadores não tem que ser gestores não tem que ser professores pode ser qualquer pessoa que se interesse por este tema a ideia é trabalhar em rede e levar este tema muito mais longe e ao conhecimento de todos e eu agora deixava um tempo para perguntas e para a mesa redonda deixo só aqui um comentário para as pessoas que pediram o certificado por favor porque escrevam os nomes no bate-papo se não tem o mesmo nome no vosso perfil e se há pessoas no YouTube que nos estejam a ouvir e que se inscreveram por favor também envia-nos o nome para nós podermos enviar o certificado e vou parar por aqui para passar à mesa redonda Ok Obrigada Elisabeth eu vou só dizer para quem nos está a ouvir no YouTube escrevam por favor o nome no próprio YouTube ok eu estive a responder algumas perguntas no chat do YouTube e se escreverem lá o nome nós vemos que estão presentes e passaremos o certificado com todo o gosto ok e vamos então dar início à mesa redonda na mesa redonda nós podemos responder quer algumas perguntas que estejam aqui pendentes quer algumas que venham a colocar posteriormente em termos de organização acho que é mais ágil para já eu colocar por favor não comecem a pedir certificados se o pediram na altura em que se inscreveram ok porque esses já estão todos garantidos portanto nós em termos de logística é mais fácil eu já vou fazer algumas perguntas que já tinha já tinha preparado para a mesa redonda aos vários intervenientes do projeto com um convidado muito especial extra a projeto mas acho que não podia deixar de estar aqui portanto um representante do ICNF em particular que está muito ligado a esta questão das espécies exóticas invasoras e portanto eu vou apresentar os convidados que eu tenho para a mesa redonda deixem-me ver se eu sou capaz de os apanhar aqui eu acho que eles eu já os vi todos portanto ainda devem estar todos cá portanto vou começar por apresentar a Catarina Gonçalves que é a técnica do raiz que nos acompanhou em quase todas as fases boas e más deste projeto pois tenho a graça a graça da Câmara Municipal de Vagos que foi um elo de ligação fantástico em toda a mobilidade que houve na Câmara Municipal de Vagos tenho também aqui com o nome do município de Figueroa dos Vinhos o Rui o técnico que é o técnico do GTF se não estou em erro e também foi uma ajuda crucial nesta ligação com a intervenção em Vagos e depois tenho o Paulo Carmo que está parece ele que está na América do Sul mas acho que ele está aqui em Lisboa ao nosso lado que tem sido uma colaboração fantástica na ligação à Autoridade Nacional que está a resposta a esta questão das invasoras e tenho aqui a Elisabeth que está em representação da Academia nesta Mesa Redonda e que é obviamente também vai ser alvo de perguntas ok e acho que e acho que já não está mais ninguém ok já apresentei todos os participantes na Mesa Redonda eu vou começar por fazer algumas perguntas que eu tinha preparado e depois vou dar hipótese a toda a gente que está aqui ou no bate-papo ou põe a mãozinha amarela que basta porem aí em reações acho eu ou em participantes porem a mãozinha amarela e depois vou tentando ver se sou capaz de acompanhar aqui os pedidos para falar ok vou começar por fazer uma pergunta muito geral que vou pedir dois minutos de resposta a cada um que no fundo é com depois deste projeto com todos os desafios que vieram associados à execução do projeto se consideram que conseguiram ou não atingir a meta que nos tínhamos proposto e peço-vos que não pensem só na meta que nos propusemos quando fizemos a candidatura ao POCU em que tivemos que ser razoáveis e propor aquilo que achávamos que era mais seguro fazer porque isto também mostra que nós conhecemos as espécies e sabemos como é que elas se comportam mas mais do que atingir essa meta e nós tínhamos proposto a meta de redução das áreas invadidas em 70% se também atingiram a vossa própria meta a expectativa ao entrar neste projeto que quase é que foram no fundo as maiores dificuldades e os desafios sentidos ao longo do projeto e vou começar pela Catarina por primeiras senhoras olha deixa-me eu ia só perguntar se o senhor Zeguetes do o Posseiro estaria aqui porque ele acabou por não falar eu não consigo ver aqui mas estão os Zeguetes eu creio que seja ele mas ele não nos responde então deixa a Catarina falar olá boa tarde a todos antes de mais muitos parabéns vocês estiveram fantásticas como sempre boa tarde a todos e então vou tentar fazer uma batota que é de falar do que me perguntaram e acrescentar uma coisa que eu tenho que dizer e começo por aí que é agradecer à empresa que faz parte do grupo Navigator Company que faz a gestão do Rústall que é a Navigator Forest de Portugal que foram as pessoas que na prática executaram as tarefas e com quem trabalhámos sempre o Rays acabou por ser um bocado aqui um ponto de ligação entre a área mais prática e vocês que vão à academia eles foram fantásticos o senhor o engenheiro ai vale-me Deus agora é uma branca Américo o António Aires e o senhor Américo fica aqui um agradecimento do fundo do coração pronto em relação aos objetivos sim conseguimos cumprir os objetivos nós tínhamos uma particularidade em relação aos outros parceiros é que nós independentemente do projeto teríamos que fazer a gestão porque faz parte faz parte tanto na área de produção de eucalipto como na área de conservação e portanto ficámos muito satisfeitos porque conseguimos ir mais longe conseguimos fazer mais em relação às dificuldades e esta é uma dificuldade que eu tenho pena do POCUR porque nós fizemos uma calendarização inicial mas o sistema é tão dinâmico as acássias em certos aspectos são tão imprevisíveis fazem o que querem dependem de se chove se não chove se está quente se está frio que a calendarização foi sendo ajustada quase a operação a operação e portanto imagino o caos que deve ter sido próprio ao seguro de resto em termos de dificuldades são as dificuldades normais de controlar espécies tão agressivas que são é tudo muito caro e cada vez menos há disponibilidade de pessoas para executarem as obras eu não sei se as pessoas têm noção da dificuldade que há encontrar pessoas para irem cortar fazer uma gradagem ou qualquer operação há mesmo muita falta de pessoal e acho que se exceder os dois minutos peço desculpa estás muito bem Catarina vou passar ao Rui então muito boa tarde a todos sim sim se estão-me a ouvir sim sim boa tarde a todos queria agradecer em especial à professora Ela e à professora Elizabeth por esta partilha de conhecimento e por nos despertar aqui um pouco em Figueroa para esta temática do controle das invasoras como já o engenheiro Gonçalo disse aqui há pouco a expectativa que nós tínhamos com este projeto foi muito além do que nós estávamos à espera quer no controle das manchas que nos tínhamos proposto as áreas que nos tínhamos proposto mas umas que durante o projeto na mesma zona de SIC conseguimos descobrir quer também em grande escala porque o conhecimento que adquirimos nesta zona foi republicado em mais locais ao longo do Conselho e que tem vindo a revelar bastante interessante com resultados muito muito interessantes também quero dar a deixar aqui um apreço não sei se eles estão na conferência mas um grande apreço à Associação de Produtores Florestais e à sua equipa de sapadores estão no Youtube pelo menos a Carla porque foi uma boa aposta à formação de uma equipa local para nos poder ajudar a dar continuidade nas intervenções que iremos de futuro continuar a elaborar portanto quer na continuidade do projeto ganha quer nas manchas que já foram identificadas e que vamos começar a controlá-las e já estamos a controlá-las sobretudo aqui junto ao nosso no coração da nossa Vila de Figueirão dos Vinhos numa mata municipal onde estamos a fazer uma reconversão de solo bastante interessante e a remoção das espécies de crescimento rápido e das invasoras também deixar aqui uma grande força e um grande agradecimento aos nossos parceiros quer da Câmara de Vagos quer da Raiz pela troca de ideias e experiências que tivemos ao longo destes 3 anos e nas nossas reuniões de trabalho conseguimos de algum modo reconhecer as técnicas com outras espécies invasoras que não as nossas duas a Delbata e a Melanoxil portanto também gostámos muito de em Vagos fazer o arranque da japonação é muito mais simples do que em Figueiró em Figueiró as pedras seguram as raízes portanto é mais complicado mas sobretudo ao ver nós apostámos também um pouco as nossas mechas eram muito dispersas e locais de muito difícil acesso numa zona no coração da Serra da Lozã onde não é muito comum o uso humano portanto são zonas ainda muito nativas com recurso a novas tecnologias e a veículos que são tripulados conseguimos achar umas ou outras uma ou outras indivíduo perdido nas linhas de água que fizemos o seu controle portanto chegar lá não foi nada fácil retirar o material luminoso depois de seco não vai ser nada fácil iremos se calhar aproveitá-lo para fazer algumas técnicas de engenharia natural no local e sobretudo é muito interessante ver aquelas pelo menos no mês de janeiro ver aquelas manchas que víamos amarelas que até eram bonitas mas agora vamos sustentá-las por outras outras cores já se vê que a carqueja está a ocupar os seus passos e esta vai ocupar o seu espaço a Galeria Ripícola está a regenerar muito bem portanto já se vê muitos mais salgueiros e agora o reforço da plantação que nós iremos fazer com as espécies nas zonas onde foram afetadas penso que esta zona da serra irá ter outro encanto e espero que convide também o turista de natureza e o turista científico a visitar estas manchas para podermos dar continuidade ao nosso trabalho e ter algum alento e reconhecimento pelo trabalho que fizemos ao longo destes três anos muito obrigado muito obrigada Rui não vou pedir à graça porque seria uma grande maldade que ela pronunciasse do ponto de vista técnico de controle de invasoras mas acho que a graça do ponto de vista dos desafios que foram gerir este projeto portanto a parte financeira a parte de lidar com os outros parceiros a parte de dar continuidade à grande alteração que houve na equipa de vagos eu acho que ela nos pode dar alguma partilha muito interessante graça Obrigada Elia em primeiro lugar quero dar os parabéns a Elia e a Elisabeth como líderes de projeto foram excelentes líderes de projeto e obviamente a restante equipa foi excelente neste processo mas principalmente pelo vosso entusiasmo dedicação vossa simpatia constante sempre pronto a resolver os problemas que vão surgir e com isto pronto sento-me responder um bocadinho ao começo solicitado efetivamente a parte técnica não acompanha não se for da área tivemos realmente a dificuldade começámos o projeto com o técnico que teve na elaboração da candidatura o EG Pedro Santos que entretanto se ausentou e tivemos pelo meio o EG Daniel agora a engenheira Sara a acompanhar portanto toda esta mudança não ajudou nada da continuidade e a implementação de toda a operação pronto o nosso papel temos que uma vantagem no município que somos um município pequeno com esqueceres de recursos como muitos municípios pequenos mas temos uma pequena estrutura politizativa do senhor presidente em que nós além de outras áreas de intervenção que temos acompanhamos as escrituras de financiamento do município desta elaboração até a sua implementação e à conclusão permite-nos realmente ajudar na articulação com os outros serviços a ultrapassar as dificuldades a levar as operações no geral a bom porto é um desafio constante são áreas muito diversificadas que nós trabalhamos temos a oportunidade de nos empenhar ao fundo nas matérias ou acompanhar de forma tão próxima as operações como gostaríamos mas de facto temos verificado que temos conseguido resolver os problemas na medida que vão surgir e foi um bocadinho que surgiu o que aconteceu aqui pronto estamos contentes que de facto o projeto está a chegar a bom porto conseguimos os objetivos achamos e concordamos que é fundamental a continuidade principalmente no sentido de não desperdiçar todo o investimento do que já houve não só financeiro mas em termos de recursos humanos do tempo do conhecimento científico que foi aqui investido e temos esperança de facto que agora em conjunto consigamos encontrar um novo enquadramento quer pelo projeto quer do financiamento para continuar a tratar estas áreas e continuar a tratar estas temáticas e ficamos muito felizes que o nosso presidente como na abertura deixou nota que tem essa sensibilidade que tem essa vontade e de certeza em conjunto vamos conseguir levar esta área mais longe do município em conjunto convosco quero-vos agradecer muito obrigada vamos com certeza eu até vou completar uma coisa que adicionar ao que a Graça estava a dizer que aconteceu uma coisa muitíssimo interessante com o município de Bagos que foi assim um bocadinho de ligação no final do projeto com a parte de técnicos de educação ambiental do município que já estão a fazer a ligação com as escolas e que eu tenho a certeza que vão dar uma ajuda fantástica na continuidade porque estão em areias e porque de facto é mais fácil e portanto ao pé de uma escola profissional as áreas de intervenção são ao pé de uma escola profissional que há em Bagos portanto eu acho que esta ligação foi fantástica além da equipa que estava inicialmente no projeto depois esta junção da Isabel que eu acho que está por aqui a ouvir-nos que pode dar uma continuidade não só no investimento do município na parte do controle das invasoras mas uma continuidade ao próprio projeto em algumas das situações e muito em particular por exemplo no controle biológico na sua monitorização Obrigada Graça Elisabeth quais foram os desafios e atingimos ou não as metas? Eu já falei demais mas eu vou-me focar mais na parte do controle biológico apesar de nós termos acompanhado todo o resto das intervenções mas os parceiros já falaram em termos de controle biológico da Acácia de Espigas eu acho que ultrapassamos muito as nossas expectativas iniciais e além de termos estabelecimento em quase todos os locais onde tínhamos proposto fazer a libertação temos em mais alguns locais e temos em alguns dos locais números de galhas e de começar a haver efeitos nas Acácias para além daquilo que nós estávamos à espera principalmente porque no início as galhas que nós recebemos foram da África do Sul e não estavam sincronizadas com as estações e com a fenologia da Acácia de Espigas aqui em Portugal e portanto o estabelecimento foi mais lento mas a partir de 2018 nós começamos a ter galhas em quantidade suficiente para fazermos libertação com galhas de origem portuguesa de populações portuguesas e portanto em alguns dos locais já temos muitos efeitos visíveis do agente de controle biológico da Acácia de Espigas em termos da Acácia dos agentes de controle nós esperávamos que os resultados não fossem tão fáceis e que não tivéssemos ainda tínhamos uma leve esperança de chegar ao fim do projeto com mais possibilidade de poder fazer o pedido de libertação mas estamos aquém disso apesar de ser uma das coisas que nós no projeto logo em candidatura dissemos que era difícil conseguirmos chegar ao fim do projeto e termos pedido de libertação e neste caso muito por causa de ser um organismo que está muito dependente das estações e de fases específicas do ciclo de vida das Acácias e portanto para conseguirmos que eles se mantenham e que estejam em condições para nós fazermos os testes demorou mais do que nós gostaríamos e neste momento ainda não estamos em fase de poder dizer ok, vamos pedir autorização para a libertação no entanto avançamos bastante e eu acho que os objetivos foram minimamente atingidos mas é daquelas coisas que vamos ter de continuar a longo prazo para conseguimos chegar a esse ponto em termos de desafios houve muitos desafios mas eu acho que isto pode passar para a ronda seguinte porque senão não dou espaço aos outros então eu vou 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 ficar os participantes do projeto já deram a sua resposta eu vou tenho aqui uma resposta uma pergunta desculpem para o Paulo portanto que está aqui em nome do ICNF uma das largando um bocadinho o âmbito uma das metas dos ODS muito em concreto há vários ODS que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que estão ligados com a questão das invasoras mas muito em concreto o ODS 15 sobre os sistemas terrestres e em concreto a meta 15.8 é especificamente sobre esta questão das invasoras e tem uma meta que está a ser revista porque foram muito ambiciosos e fizeram uma meta para 2020 mas não foi atingida e aconteceu com várias metas dos ODS mas está a ser reprogramada para 2030 e um dos possíveis textos que vai aparecer é que a meta será conseguir atingir uma redução pelo menos de 50% da entrada de novas espécies e de redução nas áreas prioritárias também à volta dos 50% sem serem muito concretos eu acho que em Portugal estas áreas prioritárias vão ter que cair nas áreas do nosso sistema de áreas classificadas entre as áreas protegidas os sítios de importância comunitária e várias outras áreas classificadas Paulo tu achas que este tipo de projetos podem ser uma mais-valia para atingir essa meta muito ambiciosa do ODS 15.8 obviamente que sim em primeiro lugar queria agradecer o convite que fizeram para participar aqui é sempre um prazer trabalhar convosco tendo em conta que já nos conhecemos para aí desde 97 no mestrado de ecologia na Universidade de Coimbra que eu acho que vocês foram assim que largaram as fraldas porque pronto como o Bolsonaro jovem certamente não tinham mais do que dois, três anos mas pronto passando da brincadeira eu acho que obviamente que estes projetos são importantíssimos e o atingir esta meta de tentar reduzir os 50% tu disseste logo uma das coisas que eu ia dizer era por objetivos para 2020 já passaram para 2030 e esperemos que não passem para 2040 e no nosso caso em particular espero que venhamos a ter a capacidade a nível institucional de enquadrar todas as atividades que se podem fazer nesta área e aproveitar a boa vontade de tantas iniciativas que estão a ter pronto a vossa é muito visível mas há mais umas quantas a decorrer não só em termos de plantas invasoras também a nível da fauna tenhamos nós em CNF enquanto autoridade nacional de conservação da natureza capacidade de dar seguimento a tudo o que se está a fazer para combater as espécies exóticas invasoras que são neste momento então há quem diga que são a terceira principal causa para a diversidade outros que dizem que é a quarta olha eu não vou muito em rankings mas que são certamente uma das cinco principais isso é obviamente não há não há cá margem a dúvidas tenhamos nós então capacidade para enquadrar isto tudo o importante é conseguirmos organizar e integrar todas as iniciativas que existem naquela ferramenta que neste momento a legislação põe ao nosso ao nosso dispor que são os planos de ação para o controle das espécies em relação às invasoras linhosas como se enquadram as acássias até já há uma figura na legislação desde 2005 na estratégia nacional para as florestas existia uma coisa que se chamava programa de ação nacional para o combate às invasoras linhosas que infelizmente foi passando sendo adiado passou para a estratégia revista de 2015 com uma meta ambiciosa no final do primeiro semestre estar feito o esboço do programa deslizou patinou e acabou por não avançar mas claramente para as invasoras linhosas eu penso que não será um único programa terão de ser planos de ação mais dirigidos já vimos aqui no caso das acássias que há duas abordagens diferentes e isso variará com outras espécies claro que tentaremos sempre possível fazer estes planos ao nível de grupos de espécies que possam ter uma abordagem semelhante não estar a trabalhar numa espécie isolada no caso da luta biológica do controle biológico é óbvio que teremos trabalhar com organismos específicos e essa é uma das questões que também tem atrasado mais o processo mas com outras metodologias devemos trabalhar por exemplo as aquáticas flutuantes separá-las das aquáticas submersas em termos de fauna controlar espécies de fauna que tenham os mesmos ocupem os mesmos nichos tentar fazer trabalhos tentarmos dividir as situações de forma a conseguirmos fazer planos que abrangendo o máximo possível de espécies que sejam suficientemente detalhados para se conseguir ações dirigidas pronto neste momento tenho uma boa notícia em relação a esta questão de se avançar com a elaboração dos planos pedimos ao Fundo Ambiental que equacionasse um financiamento a equipas que estão disponíveis neste momento para trabalhar nessas áreas para apoiar financeiramente a elaboração de planos de controle sejam locais ou nacionais mas estamos agora ainda hoje estive a falar com o colega que está a acompanhar essa situação na Secretaria de Estado da Conservação da Terra Floresta e Ordenamento Territórico e ela disse sim senhor que vão avançar agora já delinear um protocolo modelo para depois as candidaturas poderem ser feitas e tentar não sei talvez uns 50 mil euros talvez se consiga teto máximo para apoiar os planos a serem desenvolvidos até outubro novembro no máximo para nos permitir avançar depois para ações já com um plano estabelecido para enquadrar as diversas intervenientes e ter as coisas sobretudo articuladas e com todas as ações a caminharem no mesmo sentido para cada espécie neste campo penso que contribuiremos certamente e eu falei há bocado na questão da estratégia nacional para as florestas porque ela própria já previa subprogramas para o sistema nacional de áreas classificadas e era exatamente aí é óbvio que são as joias da croa em termos de conservação da natureza terão de ser aquelas onde vamos intervir em primeiro lugar Ok Estava aqui uma pergunta mas que eu acho que tu acabaste por responder sem querer quer dizer não sei se há mas alguém a perguntar a Maria Teresa se há planos de ação para o combate ao controle da caça na Serra da Boa Viagem na Figueira da Foz eu não sei se tu sabrás mas pelo menos vai haver condições para os poderem fazer Exato até era um exemplo que vinha na estratégia nacional para as florestas de 2015 era exatamente o que tinha a ver exatamente com a Serra da Boa Viagem portanto isto terá de ser repescado tudo o que já estava a ser feito em tempos já foi feito em tempos para ir avançar seja com planos a nível local planos de ação a nível local seja os planos nacionais teremos de avançar com essa mas fazendo as coisas de uma forma integrada fazer aqui um parênteses da minha pergunta uma das dificuldades que nós tivemos dos desafios que nós tivemos nas áreas classificadas e nas áreas classificadas de uma forma geral mas também algumas em áreas protegidas foi a questão de há cada vez mais financiamentos para o controle das invasoras e no caso particular do agente de controle biológico que nós estamos a tentar estabelecer e que eu acho que posso pensar que o controle biológico também é visto pelo ICNF como uma estratégia que pode ajudar muito as outras metodologias porque deram uma autorização para o seu estabelecimento e há algum conflito há alguma dificuldade de agilizar esta cooperação ou seja nós tentamos estabelecer o agente nós não queremos defender as acássias de maneira nenhuma não nos interpretem mal mas para o estabelecimento do agente nós precisamos de algumas acássias vivas nos sítios onde fazemos as largadas para que ele se consiga estabelecer e depois dê continuidade inclusivamente à germinação o controle das pequenas plantas que vão germinando às outras que vão aparecendo e andamos aqui sempre assim num jogo de um puzzle complicado entre as ações que são aprovadas para determinar a área para cortar por exemplo a acássia de espigas e as acássias que nós tínhamos com galhas de filogáster e que seriam uma ajuda portanto nós achamos que o objetivo é definitivamente tirar as acássias de espigas mas manter alguns núcleos das acássias onde já há galhas é crucial para deixar que ele depois faça o trabalho de continuidade que esses cortes não vão conseguir dar que ele ajude que sozinho não consegue há alguma forma de melhorarmos estas articulações entre os projetos que são financiados por um lado para controle físico ou as ações de controle biológico que precisam de uma minúcia diferente em termos de terreno é assim eu diria que essa articulação é obrigatória porque e é para isso exatamente que terão de servir os planos de ação exatamente para o planeamento das ações de uma forma concentrada umas com as outras é assim possivelmente o que terá acontecido na maior parte das situações peço eu não tenho agora o detalhe do que se terá passado mas haveria já ações programadas com algum financiamento para as ações mecânicas para o corte das acássias e simultaneamente havia o projeto do controle biológico a querer avançar também o plano o termos planos de ação já delineados irá exatamente no sentido de articular tudo isso numa área onde se faça o controle biológico é lógico não poderemos ir a seguir cortar as acássias se nós estamos a estragar todas podem cortar muitas não cortem todas sim mas em grande parte se calhar nessas áreas não será tão necessário cortar as acássias talvez evitar o ressurgimento por exemplo após o incêndio ou qualquer coisa assim que as pessoas começam a germinar as jovens acássias isso aí pronto mas são ações que se podem conjugar executar no mesmo local o planeamento é imprescindível para este fim portanto aí quanto mais cedo tivermos os planos já a funcionar mais cedo mais pressa conseguimos coordenar tudo isso ok muito bem muito obrigada Paulo eu vou passar para outra pergunta vou dar aqui palavra à audiência tenho aqui uma pergunta da Ana Reis que pergunta nos casos em que já conseguiram eu acho que neste projeto podemos dizer que todos as pessoas poderiam responder a isto mas nos casos em que conseguiram já algum controle se na continuidade que vão dar se contam com a ajuda de outras espécies florestais que depois possam criar condições de ensuburamento por exemplo ou se não consideram que isto é importante Rui queres responder tu a isto acho que estás perfeitamente capaz peço desculpa que isto aqui não tenho aqui tenho o rato do computador é mais difícil chegar lá ao microfone sem dúvida portanto o que nós vamos fazer é o compasso de plantação nós aproveitámos este período para a natureza dar o seu esplendor portanto já temos muita regeneração nas zonas afetadas portanto agora vamos fazer a correção vamos ajudar aqui darmos aqui uma ajudinha na natureza para que a coisa seja mais rápida e iremos fazer as plantações então com as espécies que junto à linha de água as espécies mais repículas e numa segunda linha de plantação com árvores autóquicos com coerpos ou com coerpos robos e vamos fazer um compasso muito mais apertado para criar um ensombramento grande até para prevenir que não haja muita regeneração a par dessa situação e à parte deste projeto também fizemos naqueles trabalhos que nos propusemos a fazer no resto da Galeria Repícola através de uma candidatura que fizemos ao Fundo Ambiental pós incêndio de 2017 começámos a fazer a varrer o banho de sementes nestas áreas também iremos fazê-lo iremos tentar reduzir o banho de sementes assim numa boa quantidade de maneira que não haja também muita regeneração de semente mas pretendemos então mesmo ensombrar aquela zona portanto onde não cair lá o sol também não há muita facilidade da semente germinar Exatamente e posso só completar que em Vagos a plantação de Pinheiro Bravo também foi com essa intenção portanto fazer depois um ensombramento para as acássias que o banho de sementes está lá e vão germinar mas que possam depois ter um coberto que também iniba porque elas estão de facto no banho de sementes e não saem muitas vezes por causa da presença das outras espécies e tenho aqui mais perguntas eu posso estar a passar perguntas porque está aqui uma grande movimentação no bate-papo e eu não sou capaz de apanhar tudo mas tenho aqui uma pergunta que eu vou dirigir vou juntar duas perguntas e vou dirigir a Elisabeth uma sobre quais podem ser os riscos do controle biológico e outra que também tem a ver com riscos e por isso é que se alguém depois quiser dizer também pode dizer que é os associados aos químicos e às pulverizações que depois o que é que isso quer dizer para as outras formas de vida Em relação ao controle biológico e tanto para os que que já são libertados para o patrígueiro gasto e o angiofoliário como para os que estão em teste os vários gorgulhos milantérios os testes são precisamente para assegurar que os riscos são mínimos e que nós só libertamos agentes que são muito específicos que estão estritamente dependentes das espécies alvo para se conseguirem manter e comportar o ciclo de vida e portanto têm um risco muito reduzido de conseguirem afetar espécies não alvo espécies de plantas não alvo no caso do que já está libertado a cássia de espigas é um galhador e um galhador é o mesmo que um bugalho nos carvalhos e se pensarem nos carvalhos nós vemos bugalhos mas não vemos esses bugalhos noutras espécies porque são organismos muito específicos de uma forma geral que têm que ter coevoluído com as espécies durante muitos anos para conseguirem que ao pôr os ovos a espécie reaja e forme a galha aquela estrutura nova que é formada em relação em reação à postura dos ovos e sendo um galhador nós temos bastante segurança que ele não afetará as espécies não alvo de plantas nossas de qualquer maneira nós testamos muitas espécies tanto de espécies mais próximas em termos evolutivos e de estruturas que fizesse sentido de estar como espécies que tinham uma grande diversidade por interesses de conservação ou interesses mesmo de produção industrial e ele este agente não conseguiu computar o ciclo em nenhuma destas espécies além do que é um agente que já foi introduzido na África do Sul há muito mais anos desde finais de 1970 e na África do Sul eles têm espécies de acássia nativas portanto teriam muito mais risco de poderem ter espécies que o organismo se conseguia adaptar e nunca se conseguiu adaptar portanto em termos de espécies não alvo nós temos bastante segurança que ele não vai afetar outras espécies e as espécies que são dadas como hospedeiros alternativos são espécies que também são invasoras em Portugal o que nós até queríamos era que eles conseguissem afetar mas que até hoje não conseguimos detectar galhas nem em acássia melanoxila nem para os gentes lófanta em termos de efeitos indiretos ou seja noutros urbanismos que não as plantas nós calculamos que possa haver efeitos nas comunidades de galhadores as galhas são ecossistemas fantásticos que têm não só o próprio organismo que se está desenvolvendo dentro da galha portanto o galhador como depois parasitoides hiperbasitoides inquilinos e às tantas há um sem número de organismos associados a estas comunidades e o que nós começamos por ver foi como é que a cássia estava a afetar as comunidades de galhadores nativos e a cássia por dominar uma grande parte das nossas zonas costeiras e substituir as espécies nativas que lá estão já está a afetar muitas comunidades de galhadores nativos porque não estando lá as plantas não conseguimos ter os galhadores e os parasitoides e os inquilinos e os hiperpasitoides portanto o efeito da cássia será muito provavelmente superior ao efeito que o galhador poderá ter de qualquer maneira é uma estrutura nova que está disponível que nós esperamos que aumente tem grande número e que portanto há de haver alguns inquilinos nativos e alguns parasitoides que possam utilizar essas estruturas até ao momento que nós temos estado a seguir isto também e vamos estudando não só as comunidades nativas como as que podem ser afetadas pelo agente até agora já encontramos alguns inquilinos portanto alguns organismos que estão a usar as galhas como casa como um abrigo mas não encontramos ainda parasitoides mas achamos que com o tempo haverá entrada de parasitoides e esse nível portanto apesar de acharmos e de prevermos que os efeitos serão menores do que o que a acácia já tem haverá algum tipo de interação nestas comunidades a nível dos molantérios estamos numa fase muito anterior de qualquer maneira são também muito específicos e portanto na África do Sul eles também não afetam as espécies de acácias nativas são específicos dentro da acácia apesar de irem por exemplo para a acácia o da acácia diabata vai para a meia-árnice mas a meia-árnice é muito parecida com a diabata e o da melanoxilene pode ir por exemplo para retinos se não estou em erro de qualquer maneira são acácias muito próximas umas das outras e agora num projeto que não tem a ver com o ganho estamos a começar a propor estudar as comunidades de predadores de sementes para conseguimos ver se haverá alguma interação a esse nível portanto a resposta assim de uma maneira breve e resumida é que há riscos mas nós tentamos acautelar esses riscos e as previsões são que são muitíssimo reduzidas se não forem nós não pedimos autorização para introduzir porque obviamente queremos ajudar a resolver um problema não queremos trazer um problema novo e assim de uma maneira uma pergunta que nos fazem muitas vezes é então mas e quando a acácia começar a diminuir o que é que vai acontecer ao triquilogáster? vai seguir uma curva perdada ou presa quando a acácia diminuir o triquilogáster deixa de ter um organismo que lhe permite computar o signo de vida e começa a diminuir atrás dela e é isso nós também estamos à espera de ao longo do tempo conseguir acompanhar eu acho nós estamos no nosso tempo não sei se passa mais diz diz Paulo para mim só dizer uma coisa que vai do que a Elizabeth acabou de dizer em relação ao risco da introdução dos parasitoides ou parasitas para espécies exóticas invasoras aqui exatamente o que se tem de fazer é uma análise custo-benefícios além da análise de risco da introdução da espécie é uma análise custo-benefícios aliás como para qualquer ação de controle se tem de fazer isso mesmo que seja mecânica ou outra qualquer saber se aquilo que estamos a investir no controle da espécie vai ter vai depois ter os resultados que o compensam porque às vezes acabam por não ter resultados nenhum palpáveis ou são tão poucos que o investimento que se fez naquele controle se calhar teria sido melhor utilizado em fazer o controle de outra espécie ou tentar procurar outros métodos neste caso e no caso particular do 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 claramente pioneiras em Portugal não só no controle de espécies exóticas invasoras como no pedir e no fazer análise de risco para espécies para qualquer introdução de espécie de controle biológico desde 1999 que quando entrou em vigor a legislação que já obrigava a fazer avaliações de risco para a introdução de espécies exóticas introduziram-se imensos agentes de controle biológico na agricultura e nem um único passou pelo crivo do do que foi sujeito o trico e logasta portanto é só para demonstrar que demorou 12 anos porque vocês cumpriram a legislação cumpriram todos os fomos teimosas foram teimosas cumpriram não não é só terem sido teimosas foram teimosas e cumpriram a lei nós temos milhentas espécies exóticas invasoras espécies exóticas a serem utilizadas como agentes de controle biológico que nunca passaram por esse crime e na legislação atual nós até incluímos como exclusão ao âmbito da legislação as espécies exóticas utilizadas como agentes de controle biológico que estejam cobertos por legislação infelizmente ainda não há legislação específica para as espécies para os agentes de controle biológico mas era importante eu não sei se estão colegas da DGAVA aqui a assistir a este seminário mas é uma das coisas nós já dissemos também que era importante haver uma legislação específica porque as análises de risco para este tipo de espécies são muito particulares e temos já as regras da EPPO que nos permitem já temos formulários podia ser feito este trabalho em paralelo com o resto das análises de riscos de introdução de espécies exóticas mas este é muito específico e vocês estão de parabéns por terem feito e terem feito tentamos fazer tudo direitinho está aqui uma pergunta que eu deixei passar à bocado porque não consigo estar contando todas mas em relação ao químico ou seja e alguém que pergunta se acham que é viável eliminar a totalidade da vegetação com fitofármacos como foi mostrado por exemplo numa das fotografias de Eucaliptal como é que isso que impacto é que isso depois tem para a fauna e para as outras espécies que podem ingerir essa fauna e portanto no fundo acho que é a pergunta e para os agentes polinizadores portanto no fundo é um bocadinho a perguntar a opinião em relação à utilização de químicos eu acho que vou perguntar à Catarina eu acho que ela está aqui é só que eu não consegui ver nas minhas janelas qual é que é a vossa postura vocês também não põem químico em todo lado não é? Não, nem pensar o químico pode ser uma ajuda muito grande em algumas situações no caso específico das acássias em situações em que basicamente só há acássia longifólia só há acássia o que for mimosa o que for quando nós temos uma cobertura de 100% por uma espécie invasora não há gestação natural a proteger na prática não há nada ali para defender porque as acássias dominaram completamente e pode ser uma forma de gestão útil sobretudo para as espécies de acássias que imaginem que há um tapete de acássias com 50 centímetros e é uma espécie que rebenta sempre se torça uma acássia de albata por exemplo às vezes o químico é a única coisa que nos dá alguma garantia de eficácia porque não retira o banco de sementos nem sempre a eficácia do químico é de 100% não é? Outras situações por exemplo em que temos um tipo de cobertura em termos de matos não é? da vegetação natural ou o que for em que está misturado em que temos uns tojos umas gestas ou o que for misturados com acássias muito agressivas o químico também pode ter utilidade se for feito de uma forma direcionada se o prestador de serviços o aplicador quem for souber exatamente que eu só vou eliminar as invasoras porque desde que não haja risco de incêndio não é? portanto desde que não seja necessário intervir por causa do risco de incêndio que às vezes as pessoas esquecem-se disso esquecem-se que às vezes as intervenções não são para destruir a vegetação são porque há um risco associado não é? por acaso tem que se limpar as bermas das estradas e pronto essa legislação até recente mas lá está o químico em certas circunstâncias se bem aplicado pode ser extremamente útil protege mais nesta situação em que há umas manchas de invasoras acabamos por estar a proteger mais a vegetação natural se formos ali especificamente àqueles focos do que se pusermos ali um corta-matos e destruímos tudo mas é caso a caso é muito caso a caso eu vou só complementar uma coisa que é porque a Catarina tem esta esta noção muito clara que é muito pertinente para muitos gestores de terreno de uma situação de produção floresta de produção nas áreas naturais em que a maior parte das espécies são nativas o químico é muitas vezes o último recurso senão o recurso que não uma opção que não se coloca portanto depende muito das situações a Catarina está a falar de situações em zonas de produção mais intensiva ou por exemplo nas zonas de beiras de estrada nas zonas de baixo cabos de alta tensão há muitas áreas em que retirar o químico do leque de opções será perder a guerra contra as invasoras mas também há muitas opções eu costumo dizer eu sou contra químicos exceto quando não há a mesma alternativa porque se nós o tirarmos nós podemos estar a perder mais do que perderíamos com a aplicação do químico foi exatamente o que Catarina disse por outro lado quando são áreas à beira da água áreas em zonas de habitats protegidos áreas onde o homem vai plantar coisas para comer o químico é para não utilizar ponto final portanto temos que saber muito bem ver a situação e temos que saber muito bem ver como é que aplicamos porque às vezes para quase todos os métodos e o químico é um deles às vezes é mais grave a má aplicação do que o método em si um químico muito bem aplicado só nas situações onde não pode ter depois as consequências secundárias que terá sempre são controladas mas de maneira a otimizar o outro mal que nós estamos a combater pode ser uma ferramenta de facto muito útil para todas as instituições claro que não nem pensar tem efeitos secundários gravíssimos ok não sei se deixei passar mas estamos na nossa hora vamos por encerrado Beto e tentamos responder por escrito alguma coisa certeza que estão aqui perguntas por responder ok só vou dar eu dava oportunidade aos convidados da mesa redonda de deixarem uma última mensagem se desejarem então podem deixar queres começar tu não eu fico para o fim força primeiro senhor Rui Rui que já não fala muito sempre novamente o problema do microfone claro mas já estou mais era só deixar um agradecimento muito grande a todos vós dar aqui duas notas que me esqueci no início da intervenção à Ana Gil que me fez caminhar largos quilates e à Liliana que deve estar por aí também que eu ouvi há bocadito também não deve ter sido fácil maturar e para todos os participantes que nos estão a ouvir eu acho que isto é um trabalho de todos se nós todos fizermos o nosso focadinho no controle desta espécie invasora eu acredito que nos próximos anos possamos ter umas manchas muito reduzidas deste material nos invasores eu sei que é bonito a gente passar em locais e ver pelo menos no mês de janeiro e fevereiro a mata com algum pedido de amarelo mas já há outro amarelo da craqueja que também deixa a nossa vista regalada e não é tão prejudicial como é as acássias era só deixar esta mensagem de alento para todos e que o nosso trabalho em Figueiró irá continuar quer no controle de continuidade destas parcelas que nós produzimos no projeto de ganha quer em tudo o resto que nós continuamos a trabalhar num projeto de alergia que como todos sabem como disse o Ingrid Gonçalo é a nossa bandeira para os próximos anos para reconverter esta linha de água que nos atravessa de norte a sul e deixar agradável para todos muito obrigado ok está uma mão no ar Miguel Miguel és tu Miguel Rodrigues é o Miguel o nosso ajudante fantástico do controle biológico no Algarve sim sou eu vou lá quer dizer fantástico não sei mas por acaso era sobre isso que vos ia colocar uma questão muito rápida antes de mais obrigado por nos darem esta oportunidade de estar aqui eu passei lá a semana passada com aquelas fotos que vos enviei aqui embaixo no Algarve no Ludo e veio-me assim uma ideia parva à cabeça que vocês já me vão dizer se é realmente muito parva ou não eu posso pegar umas galhas daquelas que ainda não abriram e pô-las num outro sítio ou isto não é de novo recomendável tu podes fazer isso sim tu já conheces bem o ciclo de vida da galha e consegues ver quando elas já estão assim grandes e avermelhadas e já vês alguns furos certo? elas devem estar a começar a abrir elas são meio muito vermelhinhas mas ainda não vi muitos furos quando começares a ver furos eu diria para esperares algum tempo porque as gemas das acácias ainda não se começaram a formar espera um bocadinho até maio quanto muito abril para conseguires ter algumas gemas que já sejam no tamanho certo porque se não depois a galha seca e o bicho lá dentro morre também não é? exatamente exatamente e precisamos que registes onde é que as vais adaptar vou registar é porque eu estou pensando naquilo no outro local também estamos a falar dentro de um parque natural não é? na ria Fremoda na outra zona que na altura foi supostamente isto tem tudo a ver com o que vocês apresentaram foi supostamente controlada mas foi só corte e está um matagal assustador tanto de longe de Fólia como de Salina e me estava a pensar passá-las de um sítio para o outro e ver no próximo ano como é que o que é que acontecia sim registando bem e esperando um bocadinho para elas estarem mais à frente no ciclo sim ok ok está bom última palavra Catarina só muito rapidamente agradecer-vos pela organização agradecer às outras entidades às câmaras de vagos e de figueiro dos vinhos foi um projeto muito interessante e que eu desejo que se replique seja lá em que forma for ou com que financiamento for porque é muito importante tanto pelo aspecto da formação que vocês deram só na nossa só na Navigator 50 técnicos florestais receberam formação portanto a questão mais formal a divulgação a chamar a atenção às pessoas porque não é difícil cada pessoa controlar invasoras precisa de saber o que é que tem que fazer não é cortar ou o que for ou quando é que é e é fazer é fazer portanto muito obrigada e obrigada a todas as pessoas que assistiram que acho que está uma plateia fantástica às questões e boa tarde a todos Graça uma última palavra adoravelmente para agradecer a todos toda a equipa deste projeto de facto teve seus desafios e que foram ultrapassados e conseguimos chegar até aqui a todas as entidades que colaboraram obrigada pelo contato que tivemos pelo todo evoluir deste processo e mais uma vez a realçar o grande contributo da Bélia e da Elisabeth e pedir-vos que continuem assim autênticas cheias de entusiasmo e contagiar-nos com toda a vossa alegria e energia e empenho para novos projetos vamos aguardar ficamos a aguardar novos desafios e para a frente convosco de certeza absoluta e gostei muito desta experiência muito obrigada Obrigada Graça Paulo uma última palavra curtinha só mesmo dar os parabéns a todas as entidades que participaram no projeto porque os resultados são muito prometedores são francamente positivos e pronto continue é só isso que quero deixar aqui Obrigado Lili uma palavra para ti Olha agora apanhas-me desprevenida A Lili foi uma das nossas braços direitos já vos apresento o outro durante o projeto ganha e muitos dos resultados aqui apresentados foi ela Força Foi positivo ou não? Foi foi muito positivo por toda a parte da aprendizagem e acho que o mais importante que acho que é o que deve ser replicado aqui para a frente é esta colaboração entre quem está no terreno a gerir e quem conhece um pouco as espécies e os comportamentos e tentar fazer esta gestão adaptativa por isso o meu obrigado a toda a gente e pela paciência e também em me aturar as minhas felicitações Marília não te podem ver mas podem-te ouvir Obrigada a todos e é um prazer fazer parte desta equipa tem sido uma aprendizagem constante neste caso eu trabalho mais com a parte dos militérios estamos nos testes estamos na luta para conseguir chegar a bom porto e obrigado e vamos continuar não é Marília até onde conseguimos obrigada portanto não podia deixar de dar aqui dois minutos a duas das pessoas não está aqui a Olímpia que numa fase inicial também esteve connosco mas foram pessoas sem as quais este projeto não podia de maneira nenhuma ter acontecido da nossa parte Elisabeth dá-te a última palavra antes de mim Eu acho que já não está o senhor de Posseur não devemos sucesso eu quero agradecer ao Posseur apesar das dificuldades e desafios que são as candidaturas Posseur sem o financiamento desta entidade nós não estaríamos aqui hoje a apresentar os resultados portanto temos que claramente agradecer e também o cofinanciamento da Navigator que o Posseur não é financiado a 100% não quero deixar de agradecer apesar de estar na minha apresentação à Liliana e à Marília que são de facto as nossas grandes ajudantes no terreno e em todas as tarefas e que sem elas não teríamos todos estes resultados para apresentar agradecer muito a todas as entidades que participaram no projeto e toda a vossa paciência e continuidade apesar de nós às vezes somos chatas como tudo mas acho que a aprendizagem que se faz de colaboração entre aquilo que nós achamos que devia ser feito e aquilo que não é possível e aquilo que no terreno não se consegue e aquilo que o financiamento já não deu e aquilo que a empresa faliu e mil e um desafios que acontecem nestes vários projetos vários financiamentos está aqui um barulho qualquer está alguém a falar não consigo apanhá-la de facto fazem-nos crescer e fazem-nos olhar para as coisas de outra maneira e eu acho que um dos grandes desafios é precisamente as pessoas e nós conseguimos colaborar com pessoas com visões diferentes com conhecimentos diferentes com desafios diferentes com entidades que têm objetivos diferentes e tudo isso nos faz crescer e sair da nossa zona de conforto e portanto eu acho que estou muito agradecida a todos vocês que estão aí do outro lado e que tiveram neste desafio connosco para a nossa audiência deixo uma palavra de obrigado aos resistentes que ainda são muitos havia várias perguntas sobre queremos ajudar queremos formação nós temos um projeto a começar agora que vai ter muita formação estejam atentos às nossas redes sociais espécies invasoras em Portugal e plantas invasoras que nós vamos divulgando a formação que fazemos e também temos muita coisa com a sensibilização e workshops portanto é uma questão de irem seguindo e acho que obrigada a Elia porque sem ti eu não estaria aqui de certeza e vamos continuar nós somos teimosas como tudo e persistentes eu não vou dizer obrigada vou dizer só agradeço a toda a gente que já toda a gente agradeceu e vou usar estas palavras últimas para pôr o peso do lado de quem nos está a ouvir e não participou no projeto ok a luta contra as espécies invasoras e atenção que nós não queremos eliminar as espécies exóticas nós hoje não falamos disso mas eu já percebi pelos comentários que há aqui pessoas que não fazem a diferença entre espécies exóticas e invasoras há muitas espécies exóticas que são fantásticas e que nós sem elas não tínhamos o que temos no prato hoje em dia ok e vieram de outro sítio qualquer do mundo e é muito importante distinguir espécies exóticas da pequena fatia de espécies exóticas que têm comportamento invasor e nós só nos preocupamos e queremos tentar controlar as espécies exóticas que têm comportamento invasor que saem do controle do homem e portanto o que eu vos desafio a todos é vão ver os desafios que nós lançamos para todos os cidadãos nós precisamos efetivamente para podermos fazer melhor precisamos do contributo de todos os cidadãos e damos cinco exemplos de maneiras que o podem fazer nos nossos desafios em invasoras.pt portanto vão invasoras.pt sigam-nos nas redes sociais que quiserem nós temos facebook instagram youtube site share várias coisas e tentem dar o contributo desde onde estão um dos contributos mais pragmáticos é se tiverem invasoras aprendam a identificar se tiverem invasoras na área pela qual são responsáveis e conseguem fazer alguma coisa há que aprender como é que as podem controlar da melhor maneira como a Elisabeth disse nós vamos ter uma série grande de formações tanto presenciais como online estejam atentos às redes sociais venham a aprender um bocadinho mais para perceberem quais são as melhores opções às vezes cortar é simplesmente o pior que se pode fazer porque ajuda a estimular as espécies isso acontece com várias espécies por exemplo com uma que nos anda a assustar muito que é sanguinária do Japão mas há várias outras espécies cortar é só entreter ou piorar portanto é importante aprender um bocadinho mais estar mais alerta para os médicos que se podem usar mas venham a aprender e queremos toda a gente que está aqui ou ajudar a mapear ou ajudar a seguir o ciclo de vida ou ajudar a controlar ou ajudar a financiar ou ajudar nos voluntariados ou ajudar a passar mensagem passar mensagem toda a gente pode ajudar e pôr todo o país a saber o que são as espécies invasoras quais são as que temos que evitar quais são as que temos que controlar e como é que podemos fazer todos juntos alguma diferença mais significativa ok mantenham-nos em contato obrigada a hora já vai tardia peço imensa desculpa por este descambar do horário e até uma próxima Figueroa Isabel obrigada a Isabel foi a nossa salva de salvação porque às vezes o Rui não fica tempo para nós obrigada até a próxima obrigada até a próxima obrigada até a próxima nós continuamos a chatear ok convém obrigada a ti também Catarina obrigada obrigada até a próxima Isabel desligar está do teu lado eu estou obrigada